Oi, Tiana Nias, Camila, sejam todos muito bem-vindos, viu, meus amores? Na nossa sexta-feira, a Sara, olá, Alana, Vitória, Ana Júlia, ó, beijinho pra vocês. Josi, querida, vamos começar os nossos trabalhos. Gente, eu gostaria só de confirmar com vocês o seguinte, no nosso último encontro, na parte de escolas literárias, porque no caso, na parte de escolas literárias, a PRO parou, em que momento? Vocês me ajudam a lembrar? Vamos lá. É modernismo. A PRO chegou a fazer o pré-modernismo, ou nós iríamos fazer? Ah, falamos então dos autores, sim, então já vamos direto pra falar de modernismo, não é isso? Perfeito, meus amores, então vamos lá, falar de Semana de Arte Moderna e de primeira fase do modernismo, tá bom? Primeiramente, a PRO gostaria de falar com vocês um pouco sobre Semana de Arte Moderna. Então vamos trocar uma ideia, todo mundo aqui juntinho. Quando a gente fala em Semana de Arte Moderna, hoje, né? Oi, Josi. Ah, Josi. Alguma coisa, Josi? Ela tá escrevendo aqui, enquanto isso a PRO vai falando, tá bom? Quando nós falamos em Semana de Arte, rapidinho, Augusto dos Anjos se define em que momento? Pré-modernismo. Ele é poesia do pré-modernismo. A PRO deu tempo de falar sobre ele? Porque se não deu tempo, eu dou uma amarrada nele. Então vamos amarrar, sabe? Vamos falar de Augusto dos Anjos. Ficou faltando então só o poeta do pré-modernismo. Quando nós estudamos pré-modernismo, nós... Ah, ótimo. Nós vimos que o pré-modernismo é um período de transição, sim, e não uma escola literária. Eu tenho autores diferentes, com características diferentes, produzindo na mesma época. A prosa pré-modernista é muito forte, é muito conhecida. Daquela turma que a PRO conversou com vocês, sem sombra de dúvidas, gente, o Lima Barreto é um forte candidato para o Enem de vocês. Vale lembrar que esse ano, vou usar o termo comemora-se, né? 100 anos da morte do Lima Barreto. Então ele morre no mesmo ano da Semana de Arte Moderna, que ocorre em fevereiro, e ele vem a falecer em novembro. Então, 100 anos. É um candidato a estar na prova de vocês do Enem. Certinho. O que a PRO quer refletir com vocês? Vamos lá, todo mundo juntinho. Augusto dos Anjos, ele tá na poesia. E ele é considerado, gente, o poeta mais sincrético. Como assim, professora? Sincretismo é mistura. O que eu quero que vocês percebam? Ele mistura várias tendências. Então, como ele é poeta, ele fez muito uso do soneto. Soneto, métrica e rima te lembra qual escola literária? Parnasianismo, não é? Mas ele também, gente, trabalha muito com ideia determinista. Isso te lembra o quê? Naturalismo. E ele gosta muito da figura de linguagem, a literação, sinestesia. Isso lembra o quê? Simbolismo. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que ele é uma mistura de várias tendências. Isso é muito importante. E ele é poeta, gente, de um único livro de poesias. Olha o título do livro do Augusto dos Anjos. Eu e outras poesias. Foi o livro que ele fez. Tudo bem? Eu e outras poesias. Muito bem. O que a Pro quer que vocês fiquem atentos? Existem algumas características do Augusto dos Anjos que são importantes da gente falar. A Pro vai colocar aqui pra vocês. E eu já quero mostrar pra vocês essas características. Vamos dar uma olhadinha aqui. Porque aí eu abro o compartilhamento já na carinha do Augusto dos Anjos. Vamos lá, então. Vamos abrir aqui. Compartilhar. Vai começar. Ok? Começou o compartilhamento. Aqui, meus amores. O que a Pro quer falar é desse moço aqui. Então, vamos lá. Recapitulado. Característica, gente. Aquilo que a Pro comentou. É uma soma de todas as tendências da época. Ele vai misturar cientificismo, determinista, o simbolismo, o parnasianismo, que a Pro comentou, não é? É linguagem científica, aliada à agressividade e vulgaridade vocabular. Gente, tem uma expressão que cai muito em prova quando cai o Augusto dos Anjos. Ele é o poeta, gente, do vocabulário antipoético. Vocabulário antipoético. Ele vai falar, gente, da morte, de vermes, corpos em putrefação, fluidos corporais. Tem um tom extremamente pessimista, uma desilusão com a vida muito grande. E é isso aqui que está no finalzinho. É muito importante. A poesia do Augusto dos Anjos expressa a angústia da matéria. Como assim? Qual a certeza que todo mundo tem? Que um dia morre. Então, qual é a angústia da matéria? A consciência da sua finitude. Tudo bem? A angústia da matéria é a consciência da sua finitude. Ok? Tranquilo pra todo mundo aqui? Vamos lá. Ó, existe um poema, meus alunos, que é um poema clássico do Augusto dos Anjos. Que quando cai Augusto dos Anjos, esse poema aparece. Na verdade, tem dois. Versos íntimos e psicologia de um vencido. Eu vou mostrar pra vocês, dos dois, o queridinho de prova, que é aqui. Poema. Versos íntimos. Ó. Vamos lá. Aqui. A prova vai colocar, eu encho a tela pra abrir pra vocês. E vocês vão ver direitinho. Olhando aqui, gente, tá compartilhando? Tá. Olhando aqui, vocês vão lembrar. Olha só. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Vamos traduzir? Vê? Ninguém assistiu ao enterro da sua última esperança. Então vamos pensar? Quando a esperança morreu, o que estava ao lado dele, gente? A ingratidão. Por quê? Não tinha ninguém mais por perto. Ninguém assistiu ao enterro da última esperança. A ausência dos outros é a presença da ingratidão, que foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável a necessidade de também ser fera. Isso aqui, gente, é muito determinismo. Vamos pensar? Se você tá no meio de feras, ou você vira uma pra se proteger, ou você vai ser devorado pelas feras. Isso aqui é o determinismo, ó, o naturalismo. Olha a ironia. Toma o fósforo, acende o teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Traduzindo, relaxa, acende o teu cigarro. Sabe aquela pessoa que é muito próxima, o amigo, que te dá o beijo? Cuidado com ele. Sabe aquela mão que faz um carinho na sua cabeça? Cuidado com ela. Porque a boca que te beija é a boca do escarro. É a que vai falar mal de você. E a mão que faz o carinho é a mesma que vai jogar pedra em você. Então, qual o conselho do eu lírico, gente? Se alguém causa ainda pena a tua chaga, ou seja, se alguém mostrar que tá com peninha de você, não cai nessa, não. A pedreja, essa mão viu que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Então, antes de ferrarem com você, você vai ferrar com outro primeiro. chaga, pode jogar pedra. Enquanto essa boca te beija, escarra. Porque antes de ferrar com você, ferre com outro primeiro. Pesado, hein, gente? O que vocês acharam de versos íntimos do Augusto dos Anjos? Muito pesado, gente. Não é brincadeira, não. Tranquilo até aqui, moçada? Tá ok? Deu pra relembrar o Augusto dos Anjos? Então, se ele aparecer em vestibular, o que você deve lembrar? Que ele é o poeta dos vermes. Que o vocabulário dele é antipoético. Certo, moçada? Que a temática dele é a morte, mas é a morte no seu estado mais material possível. No caso, a decomposição. Por isso que ele é extremamente materialista. Deixa eu tirar um print, claro, do poema? Então, vamos lá do poema, ó. Tira um print aqui e aí a Pro desce mais pra você tirar outro print. Vou descer mais, então, ó. Outro print. Ok? Deu certo? Deu certo? Ah, do resumir. Então, bora lá na hora, gente. Aqui o resumir pra vocês. A Pro vai encher. Ó, é só lembrar disso, gente. Pessimista, expressa angústia da matéria, mas o que adora cair é vocabulário antipoético. Fechou? Muito bem? Então, agora, nós vamos falar de semana de arte moderna. Então, olha só. Continuando. A Pro já vai até colocar aqui no ponto pra vocês o nosso material. Porque a gente já começa a falar sobre isso. Modernismo. Aqui. Deixa só a Pro achar o modernismo. Vamos lá. Aqui, meus amores. Enquanto eu tô aqui montando o modernismo, eu vou falando com vocês, tá certo? Então, recapitulando. Quando você estuda a semana de arte moderna, é interessante, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, 100 anos da semana de arte moderna, isso teve uma grande repercussão na arte no país inteiro. Foi um divisor de água, certo? Certo. Mas é importante que você saiba, gente, que o modernismo, que a semana de arte moderna, quando ela ocorre, ela não teve, repito, ela não teve o mesmo impacto que se tem quando hoje pensamos em semana de arte moderna. Então, isso é muito interessante o aluno pensar. Ela não teve esse mesmo impacto, certo? O que nós temos? Nós temos um grupo de artistas, e aí eu estou falando de escritores, artistas plásticos, pintores, músicos, que estão repensando a arte no Brasil. Eu acho que vocês devem partir desse princípio mesmo. É uma forma de repensar, discutir a arte no nosso país. Porque vamos combinar, meus alunos, quando você estuda literatura brasileira, do quinhentismo, que nem a literatura brasileira, até o modernismo, todos os nossos movimentos foram movimentos tardios. O que isso significa? Aconteceram na Europa para depois acontecer aqui. Quando chega o pré-modernismo, eu já tenho o interesse de olhar para o interior do país. Desperta esse interesse. E o modernismo vem para consolidar esse olhar. Então, é muito importante que vocês tenham em mente daqui para frente que a grande proposta do modernismo, gente, é romper, é a ruptura com o passado. Então, o passado não me interessa. O modelo do passado não me interessa. Então, agora propomos o novo. Vamos olhar para o novo. Ok. Mas é interessante, você pensar o seguinte. Olha que coisa que eu acho que vale super a pena a gente pensar. Quando a semana ocorre, entre os dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Então, eu brinco que foi uma semana de três dias. Quando a semana ocorre nesses três dias de 1922, o modernismo, gente, já estava sendo pensado bem antes. O modernismo já estava sendo fomentado bem antes. Para ser sincera, dez anos antes. Exposição de Lazar Segal, a viagem de Oswald para Paris, a exposição de Anitta Malfatti em 1917. Então, estava sendo fomentado, gestado. E escolheu-se. 1922 não foi à toa, gente. Porque se comemorávamos cem anos da nossa independência política, era preciso comemorarmos agora a nossa independência cultural. Então, foi proposital essa data. Certo, gente? Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar. Segunda coisa que eu quero comentar com vocês. Vocês já ouviram falar de um escritor chamado Graça Aranha? Ele é um escritor do pré-modernismo, mas que apropos costuma trabalhar ele na Semana de Arte Moderna. Porque nos vestibulares ele aparece muito mais num contexto de Semana de Arte Moderna. Ele escreveu um livro, gente, que é o livro que é o chefe dele. É uma obra chamada Canaã, que vai contar a trajetória de imigrantes que vieram da Alemanha para a região ali do Espírito Santo. A procura da terra prometida, por isso Canaã. Esse é o livro. Ok. E aí, o que vai acontecer? Ele era um cara rico, influente, já reconhecido. Então, ele foi um trabalhador braçal para que a Semana de Arte Moderna acontecesse. Ele foi atrás do Teatro Municipal de São Paulo. O aluguel era caríssimo, então ele foi atrás de patrocínio. E ele vai buscar patrocínio, gente, é nos Barões do Café de São Paulo, né? Então, assim, aqueles que estão trabalhando com café vão... Ele vai atrás desses, né? E eram os ricos, a elite de São Paulo com café. E ele, gente, ele é tão importante que ele colocou o nome dele no convite da Semana de Arte Moderna. Então, aquela elite paulistana, quando viu o nome do Graça Aranha, a pessoa, ó, que Chique e Graça Aranha estavam se convidando para uma Semana de Arte Moderna. Então, sem sombra de dúvidas, ele foi o carro-chefe, o chamariz para que ela acontecesse. Pronto, agora só uma pergunta. Por que a Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo? Uma cidade que não tinha tradição nenhuma artística e cultural. Por que ela não foi acontecer no Rio de Janeiro? Gente, não tinha nada de mais moderno do que fazer uma Semana de Arte Moderna num local que não tinha tradição artística. O Rio de Janeiro é a grande cidade do século XIX. Era a corte. Agora, nós estamos falando da grande cidade do século XX, São Paulo. O dinheiro está correndo em São Paulo. As indústrias estão chegando com toda a força em São Paulo. Década de 20, década de 30. o processo de industrialização de São Paulo está bombando. As greves, as primeiras greves operárias. É nesse contexto mesmo que a Semana tinha que acontecer. Ok? Tranquilo? Gente, é importante vocês lembrarem o seguinte. Tem um poema chamado Sapos, que é o poema que o poeta Ronald de Carvalho vai estrear na Semana de Arte Moderna. Esse poema não é do Ronald, é do Manuel Bandeira, que por questões de saúde não pode sair do Rio e ir para São Paulo. E é o famoso poema que vai dizer, gente, que poeta parnasiano é como o sapo cururu que dá em toda a beira de brejo. Gente, olha o ataque direto ao parnasianismo. E vamos combinar? Qual o ano que o parnasianismo começou? Em 1882. Nós estamos em 1922. Vamos pensar? Quanto tempo essa escola literária durou? Ela foi forte, professora. E por que ela durou tanto tempo? Porque ela agradava a elite. Era feita pela elite e agradava a elite. E é essa elite que vai ao teatro municipal e vai ficar horrorizada com o que vem. Eles ficaram escandalizados. Gente, na semana, na exposição, tinha conferências, tinha apresentação musical. Olha o Heitor Villa-Lobos, né? Apresentação que entrou para a história. Tinha leitura de poemas. Tinha até exposição de maquetes. Olha que interessante isso aqui. Exposição de maquete. Então, para ver o quanto eles estão ali olhando para a frente do seu tempo. Ok? Tranquilo até aqui? Olha o que a Proc é mostrar para vocês, compartilhar, para a gente trocar uma ideia. Vamos lá, então. É isso aqui, ó. Aqui, meu povo. Deixa eu pôr aqui. Muito bem. Gente, aqui nós temos algumas características do movimento modernista. Então, a gente vai conversar sobre o modernismo e ainda amarrar com a Semana de Arte Moderna. Quando a gente fala de Semana de Arte Moderna, é muito importante porque o aluno pergunta assim, tá, a semana aconteceu em 22. E o que que veio depois? Antes de mostrar essas características, eu tenho um slide aqui embaixo que responde essa pergunta. O que que veio depois, Pro? Gente, qual o resultado imediato da Semana de Arte Moderna? O surgimento de revistas e de manifestos. Repito, o surgimento de revistas e manifestos. O primeiro manifesto que eu quero mostrar para vocês é o manifesto da poesia Pau Brasil. Ele é de 1926. Gente, vamos pensar? Qual o primeiro produto exportado no Brasil? O Pau Brasil, professora. Qual a ideia do manifesto da poesia Pau Brasil? Nós temos uma poesia de tamanha qualidade que ela tem que ser exportada. Não devemos copiar a arte do outro, mas devemos valorizar o que temos e ainda assim exportar o que temos. É a poesia de exportação. Ok? Poesia Pau Brasil é a ideia de exportar aquilo que temos e não importarmos aquilo que vem da Europa. Tranquilo. Depois, ainda no mesmo ano, 1926, eu tenho o manifesto em Iguaçu, verde e amarelo, que depois vai virar a escola da anta. Pau, por que a escola da anta? Porque é um animalzinho bem Brasil, meio de Brasil mesmo. Essa galera do manifesto verde e amarelo, vocês estudam na história, quando vocês estudam o integralismo, o Plínio Salgado, eram extremamente nacionalistas. Era um nacionalismo ufanista, aquele que não vê defeitos. Concorda, gente? A galera do integralismo era muito radical, então eles eram extremamente xenófobos e não queriam qualquer contato da nossa cultura com a cultura estrangeira. Então, é um rompimento total e absoluto. É só lembrar do Plínio Salgado e do movimento integralista da aula de história. Só que a Pro tem uma fofoquinha para vocês. Um dos grandes nomes do modernismo brasileiro é o Oswald de Andrade. E ele, gente, chegou aqui na poesia para o Brasil, deu uma passeada, depois veio visitar a poesia, perdão, o Manifesto Verde e Amarelo, e aqui ele deu uma olhada e falou, ui, pesou, tô fora, essa galera é muito louca, muito radical, isso aqui é fascismo, tô pulando fora, e ele cai fora. Só que tem uma coisa que a Pro tem que comentar com vocês sobre o Oswald de Andrade, que eu não quero comentar com vocês aqui. Olha só. O Oswald vai ser um dos grandes divulgadores do movimento futurista, certo? E vocês estudaram já que o movimento futurista é aquele movimento criado, o Manifesto Futurista, criado por Filippo Marinetti, um italiano. Olha o que vocês não podem esquecer para o Enem. O Oswald de Andrade foi um dos grandes divulgadores do futurismo no Brasil. Ele veio com tudo com futurismo, mas aí ele parou, pisou no freio e ó, pulou fora do futurismo. Pergunta que não quer calar, Pro, quando que ele pula fora do futurismo? Ele pula fora, gente, quando Filippo Marinetti se aproxima do fascismo de Mussolini, do fascismo italiano. O que que o Oswald fala? Estou fora, não quero ver o meu nome aliado, ao fascismo. E aí ele rompe com o futurismo, ok? Guarda isso, porque isso é muito importante. Ali, meu povo, olha o que que vai acontecer aqui, ó. Depois, em 1928, vai nascer, gente, o principal manifesto, aquele que adora aparecer em prova, que é o manifesto antropofágico. Antropofagia. Homem que come carne de homem. Isso aqui é um ritual indígena. Eu como a carne do inimigo para adquirir a força do inimigo. Qual é a proposta do Oswald? Não tem problema nenhum eu ter contato, eu ter acesso à cultura estrangeira. Zero problema. Eu posso até comer da cultura estrangeira, mas eu vou colocar para fora uma cultura nacional. Eu vou colocar para fora uma arte brasileira. Então, eu posso beber na fonte das vanguardas? Posso. Mas o que eu vou fazer no Brasil é vanguarda, europeia? Não. É arte modernista brasileira. Tudo bem? Manifesto antropofágico. Permite o contato com a cultura do outro, diferente da galera do manifesto verde e amarelo. E por fim, gente, tem uma galera muito específica que é o Manifesto Regionalista de Recife. Essa galera aqui, moçada, eu acho tão interessante porque aqui na nossa sala virtual, tem algum aluno que já esteve no Recife? Já foi ao Recife? Recife, gente, é uma cidade muito cultural. Já, Sara? É muito cultural. E eles têm muito orgulho, eles são bairristas, da cultura deles, da música, da gastronomia, do carnaval, do frevo. Eles têm orgulho da cultura deles. E eles têm uma universidade muito forte, Universidade Federal do Pernambuco, galera, é uma universidade muito tradicional. Para vocês terem ideia, gente, no livro Lucila, do José de Alencar, lá no século XIX, o protagonista Paulo forma em Direito na Universidade Federal do Pernambuco, o equivalente, era a Universidade de Direito na época, e vai para o Rio de Janeiro para tentar a vida no Rio de Janeiro, na nova profissão. Então, é uma universidade antiga, tradicional, e lá, teve professores muito influentes. Um professor que eu destaco, gente, é o professor Ariano Soassuna. Lembra do autor, do Alto da Compadecida? Ele dava disciplina de estética e, aí eu falei isso numa turma de cursinho, a menina olhou para mim assim, estética, professora? Porque quando fala estética, pô, pensa em sobrancelha, maquiagem, né, gente? Curso de estética, né? Não, gente, existe a matéria estética na filosofia, existe a matéria estética nas letras. Estética é imagem. Então, eu estou trabalhando com construções de imagem na filosofia e na literatura. Tudo bem? Era professor da Universidade Federal do Pernambuco. Então, a galera da universidade lá vai com tudo nesse manifesto modernista do Recife. Tudo bem, gente? O que é que eles propõem? A valorização do regional. Então, se o Oswald propõe valorizar, né, eu posso comer da cultura europeia, mas eu vou fazer uma arte brasileira, eles, mais do que isso, eu vou fazer uma arte reficência, uma arte pernambucana. Tá ok? Tá claro? E aí, olha o que a Pro falou. Lembra que tem como resultado manifestos e revistas? Gente, atenção pra esses nomes, porque esses nomes aparecem com frequência em vestibular. Revista Claxon é a mais famosa de todas. Ela é de São Paulo. Eu tenho a revista pra divulgar os manifestos, pra divulgar os ideais, pra divulgar a poesia modernista. No Rio de Janeiro, eu tenho a revista Festa e Belo Horizonte, a revista A Revista, né? A Revista. Gente, sabe quem na segunda fase do modernismo vai publicar muita coisa aqui nessa A Revista? DH? Drummond. Drummond é mineiro. Drummond vai publicar muito por aqui. Tranquilo até aqui? Fechou? Vamos lá. Deixa eu ver vocês aqui pra vocês darem um ok pra Pro. Vamos lá. Isso, gente. Até aqui tá ok? Tá claro? Sim? Ótimo. O que a Pro vai fazer pra gente encerrar essa parte de escolas literárias? Eu vou revisar com vocês as principais características da primeira fase, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no ponto agora pra vocês. Desculpa, não é isso aqui. É isso aqui. As principais características estão aqui. Agora sim, nós vamos mexer com esse material. Primeira característica, gente. rompimento com todas as estruturas do passado. Então, existe uma palavra-chave no modernismo. Romper. Rompimento. E essa galera, gente, vem com um caráter anárquico e destruidor. É colocar fogo no parquinho, pro? Literalmente. Busca do polêmico, do original, né? Do moderno. Gente, uma coisa que eu quero que vocês percebam que os ideais da primeira fase do modernismo conversam muito com o manifesto futurista do Marinetti. Sabe aquela ideia de destruir os museus, queimar as bibliotecas? Esse caráter anárquico e destruidor do manifesto futurista? Ele aparece aqui também. Volta às origens do país e à procura de uma língua brasileira. Isso aqui, a Pro quer mostrar pra vocês com muita atenção. Eu vou mostrar pra vocês, compartilhar com vocês agora, um poeminha, gente. Poema, erro, de português, do Ozo ou de Andrade. Vamos dar uma olhada nesse poema? Olha ele aqui, ó, pra gente ver. Ó, ó o erro de português aqui, no cantinho da tela de vocês. Eu vou ver se ele não vai sair pequeno, no novo, aqui. Dá pra vocês verem. Olha só. Gente, é um poema que adora aparecer em vestibular. Pensa num queridinho. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Olha só. O que que eu tenho aqui? Eu vou só fechar aqui a varanda, gente. Só um momentinho, peraí. Pronto. Já voltei. É porque o ar tá ligado e a varanda aqui com a porta meio aberta. O que que eu quero que vocês percebam? Quando você vê um poema que o título é Erro de Português, você pensa num erro gramatical. Mas isso aqui é um erro na atitude do português. Pensa, o português chegou, tava chovendo. O que que o português fez? Vestiu o índio. Ah, mas se fosse uma manhã de sol, era o índio que tinha despido o português. Qual a crítica do poema Erro de Português? Ao processo de aculturação vivido pelo nosso índio. Repito, ao processo de aculturação vivido pelo nosso índio. Quando eu falo dessa volta ao passado, quando eu falo do índio e da atitude do português, isso não é uma volta às origens? Verdadeiro? Verdadeiro. E agora, vem aquela característica que despenta em prova. Oswald, Mário de Andrade, tantos outros, defenderam uma língua brasileira. Repito, defenderam uma língua brasileira. Certo? Vamos ver isso? Isso fica muito evidente. Aqui, ó, gente. Nesse outro poema aqui, ó. E que vocês devem conhecer pra caramba, que é o poema Pronominais. Olha isso aqui, gente. Vê se vocês lembram do Pronominais. Eu vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada. Ó. Clássico de prova. Dei-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Gente, olha só. Dei-me um cigarro. Vamos pensar? Qual é a crítica que nós temos por aqui? Olha só. Deixa eu voltar aqui pra vocês. Gente, no dia a dia de vocês, vocês têm um hábito de chegar e falar assim. Mãe, dei-me a salada. Você tá lá na escola, num cursinho, por exemplo. Quando você tava fazendo ensino médio, você chegava lá na cantina e falava assim pra tia da cantina. Tia, dei-me uma coxinha. Não, você não falava isso. Concorda? Não mesmo, né? Chega que fala assim, tia, coxinha. Tem dia que você só fala coxinha. E tem dia que você não fala nada, você só bate no vidro e mostra a coxinha. Isso que ele defende. A língua falada pelo povo. Essa língua brasileira. Dá esse trem. Isso. A Ana Júlia usou a expressão é a defesa da oralidade, né, Bru? Totalmente a defesa da oralidade, gente. Isso é uma proposta muito defendida pela primeira fase do modernismo. Então, vamos recapitular? Chegou em qualquer vestibular. Caiu a primeira fase do modernismo. Me vê uns pão. Uns pão é bom demais. Gente, chegou... Vocês não falam, moço, tem pães? Não? Não, né, moço? Tem pão, né? Eu quero dar esse pão, né, gente? Ô, senhor. O que vocês devem lembrar? Chegou em qualquer vestibular, caiu a primeira fase do modernismo. Vocês devem lembrar que é a fase da ruptura, do rompimento com o passado. E é considerada uma fase heroica. Cuidado, pra quem gosta de anotar, essa expressão cai muito em vestibular. Fase heroica. A Josi tá aqui muito difícil, plural. É a fase heroica. Por quê? Porque é a fase que eles se arriscaram, que eles deram a cara pra bater. Porque eles chegaram propondo o novo. E sem sombra de dúvidas, isso incomodou muita gente. E eles foram duramente criticados. Por isso é uma fase de caráter anárquico e destruidor. Mas que vai fazer o convite ao brasileiro olhar para as suas origens, voltar para as suas origens. E principalmente, meus alunos, é uma proposta de construção da identidade brasileira. Chega de copiar a Europa. Vamos fazer uma arte nossa, uma arte brasileira. Ok? Tranquilo até aqui? Podemos caminhar para a ciranda de pedra? Vamos? Oi? 6h46, pode? Gente, hoje, olha o que vai acontecer na nossa aula de ciranda de pedra. A Pro vai até o último capítulo. Como é que é? Hoje vai ter uma reviravolta na nossa história. Vai ser ótimo. Porque olha o que eu quero fazer. Eu vou fazer isso hoje, concluir essa parte, porque na aula da semana que vem, a Pro vai usar parte dessa aula de livros para mostrar para vocês algumas frases que podem aparecer na prova da Unirve. Eu quero discutir essas frases com vocês. Por isso que eu quero concluir o enredo hoje para a gente fazer isso. E aí eu já faço torto arado, a gente já vai para torto arado. Tudo bem? Nós estamos com tempo ainda. A prova da Unirve, né, gente? É só depois do E-BEN. Então, fiquem tranquilos. Nós vamos ter aquela parte de intensivão Unirve. A gente vai se encontrar duas vezes no intensivão. Então, vai dar super tempo de eu revisar, tá bom? Fiquem tranquilos a isso. Então, vamos trocar uma ideia. Eu vou só colocar já o PDF do livro para vocês. Eu vou fazer isso aqui agora. E aí nós vamos começar, tá bom? Então, deixa eu só abrir o PDF. Aqui. Para a gente começar. PDF. Muito bem. Aqui eu vou encher a tela. E a Pro vai aqui. Especificamente, eu quero achar, gente, uma cena. Localizar. Aqui, gente. Depois já vai colocar aqui no ponto. Prontinho. Já deixei no ponto. Então, vamos lá. Vamos começar. Nós encerramos a primeira parte de Ciranda de Pedra. E na semana passada, a Pro fez o capítulo 1 e 2 da segunda parte. Então, o que eu quero revisar com vocês? Quando começou a segunda parte, ela começa com a Virgínia, aos 20 anos, saindo do colégio interno. Ela é uma mulher. Ela é uma pessoa que tem uma formação intelectual já interessante. Vocês lembram que ela forma uma espécie de curso de letras. Então, ela tem domínio de algumas línguas. Tanto é que ela pensa em trabalhar como tradutora ou professora de línguas. Ela tem esse projeto. E vocês viram que o dia... Que ela saiu, gente? Foi o dia que o chofer foi buscá-la. O chofer Pedro. Ninguém da família foi buscá-la. E ela vai descobrir depois que a Bruna e o Natercio não foram porque a Bruna foi levar a Natercio na estação de trem. O pai viajou no dia que ela foi voltar para casa. Isso nos diz muito. Isso é muito forte. Durante todo o tempo em que ela esteve no colégio, ele apareceu lá uma única vez. Viu, gente? Apareceu porque estava ficando feio demais. As freiras, né? Exigiram a presença do pai. Cadê o pai dessa menina? E ele foi uma vez. O resto eram cartas cada vez mais frias, mais distantes. Uma coisa, gente, é muito importante vocês terem em mente. A partir do momento que eu não tenho uma convivência real de Virginia Inatercio eu não tenho laço afetivo. Porque o laço afetivo, gente, ele é construído com a convivência. Você pode ter laços sanguíneos com uma pessoa. Mas isso não quer dizer que você tem laços afetivos com essa pessoa. E muitas vezes o laço afetivo que você tem pode ser com uma pessoa que não é nem do seu sangue. E você vai falar nossa, pra mim é como se fosse uma irmã. Pra mim é como se fosse um pai. Então a convivência ela é muito importante pra estreitar os laços. E ela não teve isso com uma terça. Hoje eu tava numa sala de aula e uma aluna me fez a seguinte pergunta. Tá pro? Mas uma terça eu não senti nada por ela? Gente, quando a gente finaliza o livro a gente tem uma resposta. O tipo de amor que ele sente por ela é o amor cristão. Ponto. O que é o amor cristão? Vi essa menina nascer. Essa menina não tem culpa de nada do que aconteceu. Eu assumi essa menina porque ficava bem pra sociedade. E eu não vou deixar ela passar fome. Eu não vou deixar ela na rua. Eu vou dar assistência. É um amor assistencialista. É um amor cristão. Ponto. Não tá no caráter do afeto. Certo, moçada? A Eduarda tá aqui, nossa. Pesado, né Eduarda? Pesado. Tranquilo. Aí o que que acontece? Vimos que ela chegou na casa. Quando ela chegou na casa, gente, tava a Otávia, o Afonso, não é isso? O Conrado. Aí depois vai chegar a Letícia e a Bruna vai chegar. Uma coisa é fato. A chegada dela naquele casarão abalou todo mundo. Ela voltou muito bonita. E o primeiro que cantou a pedra foi o Afonso. Então vocês já vão perceber o Afonso muito assainhadinho. Tem uma coisa que eu acho que vale super a pena vocês terem em mente pra organizar a cabecinha de vocês no quesito temporal. Temporalidade. A segunda parte ela vai do dia 22, 21, 22 de dezembro até o dia 31, Ano Novo. Sério, Bruno? Sério. Toda a segunda parte ela corre em alguns dias do final de dezembro. Certo? Então ela tá chegando perto do Natal, 21, 22 de dezembro. Estourando. Tá? Aí eles estão todos lá conversando. Eles vão lembrar que a Otávia vai cantar pedra. Ela vai falar, olha, a única que se deu bem e estudou aqui foi você. Porque a Bruna não estudou porque teve a brilhante ideia de casar com esse gênero. Eu também não me formei, né? Eu sou artista, mas eu não me formei. Então você das filhas é a única que estudou. O Conrado fez filosofia, o Afonso não gosta de trabalhar, gosta de ficar encostado no sogrão pra levar vantagem, né? A Letícia se tornou uma tenista, uma atleta, uma tenista importante, né? Então todo mundo de alguma forma se encaminhou na vida. A vida aconteceu. A vida não parou durante o tempo que ela esteve fora. Ok. Quando ela viu o Conrado, gente, uma coisa é fato. O coração dela dispara. E tem um detalhe que eu acho muito importante vocês perceberem. O Conrado, ele é sempre muito educado, muito gentil e muito carinhoso com a Virgínia. Muito afetuoso. Se você é apaixonada por alguém, não é qualquer paixão não, é uma paixão de infância. E essa pessoa sempre lhe trata tão bem, isso alimenta o seu afeto por essa pessoa. Então uma coisa é fato, quando ela volta, a mulher, ela tem esse afeto alimentado pelas palavras do Conrado. Só que aí acontece uma coisa interessante. Todo mundo lá na sala, o Conrado ao piano, a Otávia levanta e vai sentar ao lado dele, ao piano. E aí a Bruna, perdão, a Virgínia vê aquela cena. Quando ela vê aquela cena, gente, ela fala, ele é afetuoso? Sim, Vitória? Desde o começo ele é afetuoso. Quando ela vê a cena dos dois juntos, ela fala, tá aí, ó. Sabia, sabia que esses dois têm um caso. Mas tem um ditado, gente, que ele é antigo, minha avó dizia isso, ninguém sabe o que o calado quer. E na terapia, minha terapeuta fala muito isso, e ela fala assim, olha, se você não perguntar, se você não conversar, se você não acessar o outro, você não sabe o que o outro pensa. Então você fica no campo das ideias e da conjectura. E conjectura, criamos várias, vamos combinar, as mais absurdas possíveis, certo? Ela nunca se acessou, Conrado, nesse aspecto. Então ela criou toda uma fantasia, que ele é o príncipe, a Otávia e a princesa, nasceram para serem felizes para sempre. Ela alimenta essa ideia. Ela fica muito mal quando ela vê essa cena. Aí ela sai. Quando ela sai, ela vai para o jardim, a Letícia sai. E aí a Letícia vai conversar com ela. E aquela famosa cena, gente, que a Pro mostrou para vocês no primeiro dia que nós começamos a analisar a ciranda de pedra. Que é quando a Letícia fala assim, olha, você vai chorar? Você vai ficar com essa cara aí? Por favor, né, Virginia? E aí ela vai dizer o seguinte, olha, eu sei que é chato gostar da pessoa errada, né? Mas fazer o quê? Dante, quando fez o seu inferno, esqueceu de colocar mais um círculo, o círculo dos rejeitados. Vocês lembram disso, não lembram? Na nossa aula, lembra que eu falava de duas palavras que fazem muito sentido para definir a Virginia? Pertencimento e rejeição. Pertencimento e rejeição. Ela precisa sentir que pertence àquela família. Tentou, não conseguiu. Ela precisava pertencer. Aquele grupo, aquela ciranda de amigos, que o tempo todo ela tenta entrar. Também não consegue. Então, rejeição e pertencimento. Aí elas conversam pra caramba e a Letícia ainda faz um convite, ó, eu te espero lá na minha casa, porque eu tenho alguns amigos que têm editoras. Vamos trocar uma ideia? Quem sabe eu não consigo para você... Um trabalho para você mexer com tradução de livro. É uma área muito legal. E ela promete que vai visitar a Letícia. Só que quando a Letícia vai embora, acontece uma coisa interessante. A Bruna vai conversar com a Virginia. E a Bruna, a Bruna, gente, deixa claro que a Letícia não é uma boa companhia para a Virginia. E a Virginia, assim, não está entendendo, né? Aí como assim? Ela fala, olha, vou te falar, Letícia está muito estranha, muito esquisita. Você viu tanto que ela está magra? Gente, é um papo, tanto que ela está magra? Você viu que ela cortou o cabelo? Acabou que ela está costinha. Ela está igual a um homem. Aí conversa vai, conversa vem, ela vira e fala assim, ela não é uma boa companhia para você. Letícia, gente, tem uma namorada. A Letícia, ela foi muito apaixonada na juventude pelo Afonso. O Afonso não quis a Letícia e ficou com a Bruna. E a Letícia foi viver a vida dela e descobriu essa orientação. Ela experimentou outras possibilidades de ser feliz. Então, a Letícia é lésbica. Ok. O que vai acontecer? Vocês vão lembrar que na casa, a governanta era a Fra Huerta. A Fra Huerta está muito doente. Ela está em uma espécie de pensão, com cara de asilo, sabe? E quem paga é o Natércio. Hoje, a governanta da casa é uma portuguesa chamada Inocência, que quase não aparece, viu, gente? Só é citada. O que a Virginia faz? Ela decide, no dia seguinte, fazer uma visita para a Fra Huerta. E ela compra flores para levar para a Fra Huerta. E ela precisa de uma carona, alguém para levá-la. E o Afonso. Afonso, prontamente, falou, ô, cunhadinha, tô indo para o trabalho, eu te levo, não tem problema nenhum. E ele dá essa carona. É essa carona que eu quero mostrar ela para vocês. Olha o que acontece, gente. Afonso. Não presta, né? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Que eu vou compartilhar com vocês. Ó. Diz assim. Ó. É aniversário da Fra Huerta. Aqui. Mas onde você vai? Visitar a Fra Huerta. Quer vir comigo? Convidou. E antes que ele falasse, já sabia a resposta, né? Não posso. Reservei o dia para terminar um projeto, retocar um poema que escrevi. Ele vive, né? Enrolando a vida. Hoje é aniversário dela. Verdade? Coitadinha. Tinha mania de fazer nossos aniversários nos enormes bolos com velinhas. Ao invés dessas flores, você devia levar-lhe um bolo. Ela não dispensava bolo. Nem aquela musiquinha nojenta da tal data querida. Ela não teria forças para apagar as velas. No carro, ele. Inclinou-se e beijou-lhe a mão. Gosto desse seu perfume. É alfazema? Combina com o seu tipo. De uma jovem professora de férias? Atalhou. Tranquilizou-se ao ver o rir. Sentia que se aproximava o instante em que ele falaria a sério. E ainda não sabia o que fazer quando esse instante chegasse. Aí, gente, olha só. Ele chama ela para fugir. Aqui, ó. Ele brinca com ela e fala assim, vamos fugir? Para onde? Para um décimo andar. É o meu escritório. Mais adiante, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó. Aqui. Aproximou-se mais. Primeiro ele diz, vem, Virginia, me dê sua mão. Aproximou-se mais e ofereceu-lhe a boca. Puxando pelos ombros, ele beijou-a com violência desesperada. Virginia, Virginia, suplicou ao ver que ela lhe fugia. Vorazmente conseguiu beijá-la ainda. Meu amor, me espera. Ela esgueirou-se para fora do carro. Amanhã conversaremos. Amanhã à noite. Amanhã, seu pai, vai jantar em casa. É impossível. Sábado, então. Mas sábado é Natal. Tem a ceia de Bruna. Pois conversaremos depois da ceia. Não, não. Tem que ser hoje. Exclamou. Hoje? Hoje, Virginia. Às nove, sabe bem? Ela bateu a porta do carro e ficou olhando pela janela. Na penumbra rosada da tarde, delimiava-se melhor o queixo, contudo, a tremer ingênuo como o queixo de uma criança que se nega ao doce. Sábado, Afonso. Depois da ceia. Gente, e aí ele ainda dá mais um beijo nela. Como é que é isso, professora? Ele não é o punhado? Ele acabou de beijar a punhada? Tá querendo marcar um encontro pra ir pra cama com a punhada? É isso que eu entendi? É isso que você entendeu. E ela alimenta uma esperança nele. Ok? Sábado é o Natal. E aí o que que vai acontecer? No dia 24, ela vai fazer, no dia 23, ela faz as compras de Natal. Ela sai pra fazer compras de Natal e ela aproveita lá e vai lá na casa da Letícia. Quando ela vai na casa da Letícia, ela conhece a namorada da Letícia. Uma moça mais jovem que a Letícia. E aí ela tava lá com a garota e quando a Virginia chega, a Letícia dá uma pressa na outra e põe a menina pra correr. Professora, é impressão minha ou a Letícia tá gostando da Virginia? Ela também tá interessada na Virginia, viu gente? Na impressão sua não. Ela tá interessada. Tá. Aí elas vão conversar, vão conversar sobre a vida, ela vai falar o tempo dela da escola, conversa vai, conversa vem, com os infiéis, né Josi? Bate na porta. Quem bateu, bro? Um vizinho da Letícia. Rogério. Quem é esse cara? Cuidado com esse personagem, galera. Ele é um homem bonito. Ele é vizinho de andar, de porta da Letícia. Ele é um cara que frequenta muito joque em clube do Rio de Janeiro. E ele é um cara, gente, muito mala. É o Bico Doce. Especialidade dele, gente, Viúva Rica. Ele é jovem, bonito, interessante, né? Quando ele vê a Virginia, ah, ele fica louco. Ele se interessa, ele já começa a jogar o charme, chama ela pra sair, conversa vai, conversa vem. Ele é divertido, né? E aí ela acaba indo embora e faz o convite, né? Haverá a festa de Natal, a ceia de Natal, por que você não vai lá? Né? Beleza. Por que que eu quero que vocês tomem cuidado com esse cara? Esse Rogério, gente, ele é amante, vocês estão sentados? Ele é amante da Bruna, da irmã da Virgínia. A Bruna, aquela representante da moral e dos bons costumes, sabe, gente? Aquela que fala da mulher adulta que vai queimar no fogo do inferno, o Zé aqui, né, Ana Júlia Eduarda? Eles são amantes. Pô, mas ela é casada. Pra ver, gente. Olha o brilho sumindo, né, Zé? Ela se perdeu no personagem, foi, Sarah? Agora, são amantes. E quando a Virgínia descobre isso, o Dom Guilherme tem que ser os infiéis. E quando a Virgínia descobre isso, gente, ela fica chocada. Ela fala, como assim, amante? Ixi, de longa data. Mas não, não pode. A minha irmã é certinha. Minha irmã segue a Bíblia. Que perigo, hein, gente? Ok? Ele é amante dela. Muito bem. Chega a noite de Natal. Ele vai até lá. O Rogério. Tá todo mundo lá. Conrado, Letícia. Uma grande festa de Natal. Só que eu quero que vocês percebam uma coisa. O clima não tá legal. Porque tem um clima de animosidade naquela ciranda. Sabe, gente? A Virgínia tá sentada e ela começa... Chique, trocada, não dói, né, Josi? E aí, a Virgínia tá lá sentada e ela começa a ver a troca de farpas, os comentários, os diálogos, não é? O que eu quero que vocês percebam, gente? É muito importante essa ceia de Natal. Porque a ficha cai na cabeça da Virgínia. Como assim, professora? É isso que eu admirava? Era esse grupo? Era isso que eu queria ser quando eu crescesse? Não. Eu não queria ser isso, não. Que povinho podre. Que vidinha medíocre. Que povo maluco, vivendo de aparência. Que povo infeliz. Zé, o Zé e o Gustavo usam a mesma expressão. Foi um livramento, viu? Literalmente. Aí ela fica muito mal na festa. Sabe? Ela fica muito incomodada. Nada. Não perdeu nada. Sim, o Rogério conta na frente da Letícia. Não é segredo, não, gente. A Virgínia sabe. Aí, gente, ande sozinha do que mal acompanhada, ela olha pro Rogério e fala assim, me leva daqui. E fala, oi? Eu não quero passar a noite aqui. Me tira daqui. Então tá bom, vim. E fala, opa, na hora. Bora lá. Gente, e ela vai pro apartamento dele. Quando ela levanta e sai, o queixo de todo mundo cai. Como assim? Você vai largar a gente aqui no Natal? Vou. Você vai dormir fora? Vou. Viu, gente? Povo que lute. Lacrou, né, Eduarda? A Bruna ficou cega. Só que ela não podia manifestar nada. Imagina. Eu com ciúmes do amigo. Rogério é livre. Virgínia é livre. Solteiros. Ciúme da gata, né, Josi? Sim. Então não tem nada. Eles são solteiros. Eu é que não tenho que entrar na história. Eu sou casada. E o Conrado também, gente. A fisionomia dele cai. Ah, não, professora. Ele sofreu com essa imagem muito. E é muito comum o leitor, quando vê essa cena, falar Homem, reage. Luta. Né, Eduarda? A Eduarda tá aqui um sonso. A Bruna vai chorar no banho, né, Sara? Reage, homem. E ele não reage, gente. Bota um... E ele não reage. Aí ela sai. Ela sai. Ela passa a noite com ele. E ela dorme lá no apartamento dele. Quando ela acorda de manhã, sabe aquela ressaca moral? Aquela coisa assim que você olha pro mar e fala Nossa senhora, eu não fiz isso, não. Sabe, gente? Aquela coisa que você olha e fala assim, Gente, onde é que eu vim parar? Rolou a ressaca... Ressaca moral. Só que junto com essa ressaca moral, rolou uma profunda tristeza, uma melancolia. A ponto dela ter um pensamento extremo. E já pensar direitinho o que ela ia redigir na sua carta de despedida. Ela acorda, gente, com a intenção de fazer uma viagem final. Uma viagem de morte. Nossa, então eu posso dizer que a Virgínia pensou em suicídio? Pensou, meus alunos. Ela pensou. Ela não vai fazer isso. Mas ela pensou. Aí ela vai embora. Gente, quando ela tá fechando a porta do apartamento de manhãzinha, ela falou assim, eu vou sair pé por pé pra Letícia não ouvir. A Letícia abre a porta. Bom dia, Virgínia! Onde vai tão cedo? Vem, tomou café? Vamos tomar café. A Virgínia falou, nossa, eu não acredito que ela tá aqui. Gente, parece que ela tava ali esperando a Virgínia sair. Tudo bem? Aí elas vão conversar. E é uma conversa muito importante. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Vou colocar aqui no ponto pra vocês. Aqui. Vamos lá. Olha o bafão que eu vou ler pra vocês agora, gente. Segura aí na cadeira. Olha só. Vai compartilhar. Aqui. Gente. Ao pousar a xícara no degrau da lareira, Virgínia notou no meio das cinzas um pequeno embrulho de papel de seda branco atado com uma fita dourada. A fita e o papel estavam tostados. O pacote fora, atirado ali, quando o braseiro ainda não estava completamente extinto. O meu presente. Baixou o rosto, com receio de que sua expressão denunciasse a descoberta. Não. Não vou para casa agora. Eu quero um ar. Precisa, sim, de tanta água pra se lavar dos pecados? Letícia perguntou, arrancando a outra sandália. Sentou-se e, recolhendo as longas pernas, recomeçou a massagem lenta no tornozelo. Ainda está valendo o convite que lhe fiz, pra vir morar aqui. Terá toda liberdade, é claro. Liberdade até de me ignorar daquele seu estilo cordial, é claro. Você é cordial, hein, boneca? Virgínia interrompeu a suplicante. Mas eu gosto de você, Letícia. E eu te amo. Percebe agora a diferença? Deu uma risada estranha, que soou como se estivesse de um outro ponto da sala. Mas não precisa ter pena de mim. Vou tirá-la do meu pensamento com toda a simplicidade. Aí ela faz um gesto, gente, como se ela estivesse tirando da roupa dela, plumas, fiapos, né, jogando pra cima. Porque ela diz assim, assim, viu, meu bem? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou tirar, o povo ama fácil demais, né, Marcele? Ela vai dizer assim, ó, eu vou tirar você da minha vida, assim, ó, uma, né? Aí olha só, gente. Reserve sua piedade para Conrado. Ele se magoou mais do que eu. Olha a resposta da Virgínia. Ele tem Otávia. Otávia? Letícia inclinou-se para a Virgínia e tocou-lhe no ombro. Tinha um olhar, tinha um olhar, uma expressão maligna. Escuta, minha boneca, o que será que a gente tem que dizer tudo assim com todas as letras? Então ainda não sabe, hein? Seu amado, nunca conheceu mulher alguma. Meu caro irmão é impotente. Entendeu agora? Impotente. E aí? Dá pra entender agora, gente? Por que ele nunca procurou a Virgínia? A Otávia, quando era mais nova, tentou várias vezes, mas não deu certo. Um aluno falou, senhora professora, procura um médico, toma um azulim, foi no final de 1955. 1955. Entendeu por que ele nunca se declarou pra ela? Ok, gente. A Sara, putz, a Josi, tô em choque. Sério, moçada. Olha que bafão, não é? Vamos continuar com o bafão? Olha só isso aqui, gente. Aí diz assim, ó. Como você é criança, prosseguiu Letícia, acariciando-lhe o queixo. A vida já andou esfregando seu focinho como se esfrego de um cachorrinho novo que insiste em sujar no tapete. E ao ir do focinho, mudou o tom de voz e ergueu-se. Olha, se não quiser voltar pra casa, fique por aqui mesmo. Não se preocupe comigo, que saberei respeitá-la. Teve um gesto brusco. Você precisa crescer, boneca. Um dia, qualquer, no meio de um pensamento, de uma palavra, você descobrirá que, de repente, essa coisa extraordinária cresci. O que não vai impedir que o acaso, Deus, leia isso no nome que quiser, de vez em quando, a governe como uma casca de nós no meio do mar. Mas reagirá de modo diferente. Está compreendendo? Aí, gente, olha só. Aí, a Virgínia ouviu a Câmis estar lá porque ela fala que vai dormir porque ela tomou remédio, a Letícia. Então, ela passou a noite em claro e deixou pra dormir agora. Provavelmente, passou a noite em claro porque estava esperando a Virgínia sair do apartamento, muito provavelmente. Certo? Nós estamos aqui já no capítulo 8. E aí, gente, a Pro agora vai na sequência. Quero ver isso aqui pra vocês, mostrar mais um detalhe aqui. Ela vai conversar com a Otávia no ateliê, a Virgínia, quando ela volta pra casa e ela fala assim, escuta, Otávia, você nunca me falou de seus casos. Você nunca perguntou? Estou perguntando agora. Quer conhecer meu passado negro para se consolar do seu mau passo de ontem? É isso? Otávia ainda sorria entre irônica e complacente. Você pensa demais, querida. Ande despreocupadamente que verá que não há nem passo bom nem ruim. É ir andando, tocando para frente. Para isso, ele nos deu pernas ágeis. Fez uma pausa. Então, aqui, ela vai conversar, ela vai perguntar pelo Conrado. E aí, gente, é quando a Otávia vai falar, olha, eu tentei, viu? Eu juro que eu tentei, mas aquele mato não sai com ele, não. Então, nunca tive nada com o Conrado. E aí, ela teve a certeza que realmente a irmã nunca teve nada com ele, ok? E agora, Pro? Gente, depois do Natal, depois que ela passou a noite com o Rogério, depois que ela descobriu a história do Conrado, a Virgínia toma a decisão mais importante. Ela pensa o seguinte, essa não é minha família. Tudo bem que elas são minhas irmãs por parte de mãe, mas eu não me identifico com essa família. Eu não me identifico com essa casa. Esses não são os meus amigos. Eu não me identifico com eles. Eu vou viajar. Não uma viagem de morte, mas uma viagem de vida. É quando ela procura o Natércio e fala assim, Natércio, ela não chama ele de pai. Natércio, pela primeira vez. Eu quero viajar e eu gostaria que você pagasse a minha viagem. Eu vou pra Europa, pra qualquer país, depois eu vejo onde eu fico. Assim que eu me estabelecer, que eu começar a dar aula, você não precisa me ajudar. Eu vou andar sozinha. Você pode fazer isso? Claro que pode. Mais uma vez, ele tem a oportunidade, gente, de colocá-la bem longe de perto dele. Vale lembrar que olhar para a Otávia é ter sempre ao seu lado o fruto da traição. Então, pra ele, isso é muito difícil. E aí, já que ela vai viajar, ela vai viajar, é o ano novo, é dia 31, e ela quer embarcar dentro de no máximo quatro dias. Tá faltando ela conversar com quem? Qual é a pessoa da vida dela que falta ela ter uma conversa verdadeira com essa pessoa? Conrado, perfeito, meus alunos. E o último capítulo é quando ela vai se despedir de Conrado. Prepare os lencinhos que nós vamos ver isso aqui agora. Opa, tá aqui. Ó, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Opa, passei demais. Fui nos artigos aqui. Ó, aqui. Um pouquinho antes, ó. Aqui. Foram andando de mãos entrelaçadas. Conrado, você já sabe que vou viajar? Viajar? Quando? Resolvi já faz algum tempo. Quer dizer, eu tinha resolvido uma outra coisa. Viagem também. Pois não deixa de ser uma viagem. Mas agora vai ser uma viagem de vida. Preciso, sabe? Preciso me arrancar e tem que ser agora. Tomarei um navio e irei por aí com o mínimo de bagagem, com o mínimo de planos ou sem plano algum. Melhor ainda. Mas, Virginia, você assim, sem experiência nenhuma, sozinha, tem que ser, Conrado. Meu pai me ajudará no começo. Depois de ir de me arrumar, quero dar essa oportunidade a mim mesma. Apertou-lhe a mão. Uma vez, você me citou um verso. Era mais ou menos assim. Nascemos todos os dias quando nasce o sol. E depois? Começa hoje mesmo a vida que te resta. Ela lançou um olhar ao poente. Deve haver fora do mapa um lugar chamado Golconda. Ou Ofir. Várias vezes já me surpreendi repetindo esse nome, Ofir. Pretende logo? O navio que escolhi parte de dentro de quatro dias. Chama-se Lucerna. Nathécio já está providenciando tudo. Acrescentou. Ó, ela chama-me de Nathécio. E voltou-se para Conrado, surpreendida pela primeira vez dizendo Nathécio e não meu pai. Na conversa que ele teve com ele, ela pensou Nathécio. Aqui ela pronunciou. É um navio modesto, desses que vão posteando os portos, um dia aqui, outro lá adiante, uma viagem vadia. Eu que sempre fui medrosa, não sinto mais medo. E se isso para mim é tão extraordinário, tenho vontade de gritar de alegria. Libertei-me. Vou estudar, trabalhar. Em quê? É o que eu vou descobrir. Mas qual é o seu itinerário, Virgínia? Não me pergunte, Conrado, porque também não sei ainda. Quando já estiver no mar, decidirei. Aí, gente, várias vezes, imaginei assim mesmo e dizendo essas mesmas coisas e me vi falando como falo agora. Eu já sabia, Virgínia. Eu já sabia. Ela fala que vai deixar os livros, que tudo vai ficar para trás e aí ela vai se despedir dele. Ela fala assim, a despedida deve ser aqui. Eu pretendia conhecer a casa, mas já está tarde. Devo ir antes que a noiteça. Mas sozinha? Virgínia, espera. Ela fala, o carro está na estrada, não tem problema. Acariciou-lhe o queixo, né? Você não é muito descrever cartas, não, Conrado? Porque ela queria ter recebido mais cartas dele, né? Aí, mais adiante, olha só. Ele diz pra ela, hoje é o último dia do ano. Podíamos ficar juntos, Virgínia. Quer mesmo ir? É preciso, meu amor. A despedida não pode se arrastar. Ficaria dolorida demais. E vendo que ele se dispunha a acompanhá-la pela vereda das árvores, deteve-o. Fique exatamente aqui onde está, no meio do caminho, e eu me voltarei para vê-lo assim, debaixo desse resto de sol. Quero levar isso comigo, entende? E assim, saberei que ainda é dia. Troca um leve beijo. Depois ela prosseguiu sozinha pelo estreito caminho de sombra. Aí, ela diz, apagou-se. Pensou ela, acenando-lhe pela última vez. Ainda ouviu o grito do pássaro rompendo a quietude, porém não achou mais parecido com a risada de Otávia. Era apenas um som anônimo, perdido na tarde. Apagou-se. Como assim, Prô? Essa era a última imagem que a Virgínia queria ter. Ele congelado, paralisado no tempo. Ela não voltaria a vê-lo mais. Essa é a imagem que ela queria. Ela ouviu o som de um pássaro, que antes, ela falava que o som dos pássaros parecia com a Otávia. Agora não parece mais. Por que não parece mais? Porque a Otávia não é mais referência para mim. Essa família não é mais referência para mim. Eu vou ter uma outra vida, porque eu sou uma outra pessoa. E é neste exato momento que o passado apagou de vez. Pergunta aos senhores, valeu a pena conhecer Ciranda de Pedra? Terceira pessoa, narrador onisciente, viu, minha querida? Valeu, Josi. Sara, valeu. Nossa, a gente torce pra Virgínia ficar com Conrado, né? Mas não, gente. Tem amores que devem ficar sempre guardadinhos. Só queria que ela fosse mais vida louca, a Marcele. Pois é, Marcela. Uma aluna virou pra mim e falou assim, pô, tinha que ter Ciranda de Pedra 2. Pena que a Lígia morreu, morreu esse ano, né? Esse torturado que não é que não é em terceira pessoa. Só o torturado? Sim. Porque vamos pensar? Memória de um sargento de milícias, terceira pessoa. Aquele narrador irônico, não é, gente? Debochado? É... Só um momentinho. É o meu pequeno, gente. A história passa no Rio de Janeiro, né? Sim, no Rio de Janeiro, ó. Todos os outros são terceira pessoa. Terceira pessoa onisciente. Nós temos terceira pessoa onisciente. Estão vendo alguém passando aí, né, gente? Terceira pessoa onisciente no Memória de um sargento de milícias, no Alienista. Lembrando que no Alienista eu tenho a ironia também, né? É um narrador muito irônico, como do sargento de milícias. Aqui é um narrador terceira pessoa que muitas vezes, o que acontece com ele? Ele, ó, se distancia e dá voz à personagem. Eu acho que essa, gente, é a grande pegada desse livro. É narrado em terceira pessoa onisciente? Verdadeiro? Verdadeiríssimo. Mas eu posso afirmar que há momentos que o narrador se distancia dando voz de primeira pessoa? Pronto, no simulado falavam que a Casa Verde era um hospital psiquiátrico. É certo isso? É. É uma, é uma, era um hospício, né? Hoje a gente nem usa o termo hospício. É hospital psiquiátrico, né? Tá certo, tá certo. Certíssimo. Lembrando que hoje o Alienista é ser um psiquiatra. Mas naquela época é esse nome que nós dávamos a ele? Não. Cuidado com o item que fala Simão Bacamarchi era um reconhecido psiquiatra de seu tempo. Opa, ele não era psiquiatra? Ele é um alienista. Hoje, ele seria um psiquiatra. Tá claro? Confundiu isso, Josi? Lembra desse item? Pois é, minha querida. Hoje chamamos de psiquiatra. Como assim, a Tuani? Sério? Vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de pedrinha malicioso. Ele é alienista? Ele é alienista. O que é isso? Tuani, alienista, era um nome que se dava ao médico que cuidava de pessoas que estavam alheias ao mundo real. Quem tá alheio ao mundo real não tá bom da cabeça. Então, eu vou chamar de alienista. Dizia-se que os lobos eram alheios à realidade. Quer dizer que eu tô fora, eu tô alheia à realidade. Entendeu? Tranquilo? Valeu a pena nosso encontro de hoje? Falamos muito? Obrigada, Sara. Não, Sara, não existe o termo psiquiatra. Esse termo vem depois, minha querida. Valeu muito. Tanto é, Sara, que o título do conto é O Alienista. Poderia ser O Psiquiatra. Diembri, obrigada. Marcely, obrigada pelo carinho. Que bom, meus amores. Muito boa noite. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Já deu torturado? Não, vou dar, Duane. Começamos semana que vem. Tá bom? Fica com Deus, meu bem. Boa noite. Boa noite, Ana Nias. Tchau, Sara. Fica com Deus. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Espero que super bem. Nossa, a fruta descapelada. Me desculpa. Tudo bem, meus amores? Boa noite. Gente. Pronto. Hoje estão acabadinhas, né? Estou vendo aqui agora. Essas duas aulas são as aulas de número 49 e 50 da minha semana, gente. Tudo bem? Essa semana eu bati o recorde. 50 aulas semanais. Nossa senhora. Eu vou estar chamando Jesus de Anésia. Vamos lá, meus amores? Vamos lá, então. Acho que eu tenho que beber uma tampinha. Não tem nada, não. Gente, que bom vê-los. Graças a Deus o clima melhorou. Caiu uma chuvinha. Hoje está até melhor para a gente estudar, né, gente? Porque vamos combinar que estava muito quente. Sejam todos bem-vindos. Bom restinho de sexta-feira para vocês. E nós vamos recapitular para a gente começar a trabalhar. Que tem muita coisa para a gente fazer hoje. Só confirmando com vocês, meus amores. Hoje, na aula passada, eu falava com vocês sobre uma escola literária chamada Simbolismo. Não é isso? Foi quando só ficou eu amarrar Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães, né? A Pro só vai amarrar rapidinho e mostrar um poema simbolista que cai muito em vestibular. Eu acredito que tem muito aluno que conheça, que é um poema chamado Esmalha. Ele é bem conhecido, moçada. Então a Pro só vai amarrar essa parte e a gente já vai para o pré-modernismo, ok? Então vamos lá. Refrescando a memória de vocês, nós estamos no finalzinho do século XIX. Vendo o simbolismo, que é uma escola literária que se opõe ao parnasianismo. Se o parnasianismo é extremamente racional, o simbolismo, ele é emocional. Ele trabalha muito com a emoção. Só que o simbolista é aquilo que a Pro comentava com vocês. Ele tem um algo a mais, ele tem um plus, que é a espiritualidade. O misticismo. Então tem uma palavra que é muito em voga quando você estuda simbolismo, que é a palavra transcendência. Transcender. Transcender eu saio do mundo real e eu entro em contato com esse mundo espiritual. E eu tenho formas de transcender. Através da poesia que eu faço, através da religião e através da morte. Eu lembro que eu até comentava com vocês na aula passada, que o simbolista, diferentemente do romântico, ele não vê a morte como um fim. Até porque ele acredita numa vida após a morte. Então a morte é um caminho pra ele chegar nesse mundo espiritual. Ok? Temos dois nomes. O primeiro nome é Cruz e Souza. Um poeta extremamente respeitado lá fora. Não sei se deu tempo de eu comentar com vocês. Mas se hoje, por exemplo, você chega na Universidade de Sorbonne, na França, em Paris, e pergunta O que vocês aqui no curso de letras estudam sobre simbolismo? Gente, eles vão falar Mallarmé, Rimbaud, que escreve Rimbaudi e Cruz e Souza. O Cruz e Souza tá nessa tríade dos três principais nomes do simbolismo no mundo, gente. E é muito interessante que às vezes o aluno fala assim, nossa, é que nós conhecemos pouco dele pro... Vocês já viram o ditado, né? Que santo de casa não faz milagre, não é? Isso aqui é uma boa prova disso. Certinho? Muito bem. Só que o poema queridinho de prova é esse que a Pro vai mostrar pra vocês. Que é um poema chamado Esmalha. Esmalha, gente. É um poema do Alfonso de Guimarães. Mas, olha só, o poema Esmalha, a Pro vai abrir num novo separador e eu vou tentar deixar ele maior pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo ele maior aqui pra vocês. Vamos lá, a Pro vai aumentar aqui, porque aí eu já compartilho ele maior. Deixa eu ver aqui se dá pra compartilhar maior com vocês. Dá, esse aqui ficou melhor. Então, vamos compartilhar. Olha só. Abrindo o compartilhamento, tela inteira. Aqui, meu povo. Começou o nosso compartilhamento. Pensa num poeminha bom de prova. Ó, eu aumentei, talvez tira um pouco o foco, mas eu acho que dá pra vocês lerem com certeza. O Alfonso de Guimarães, ele é de Mariana, interior de Minas Gerais. E ele é aquele poeta, gente, que a Pro comentou com vocês, que ele foi apaixonado, deixa eu ver se eu consigo por aqui melhor. Ele foi apaixonado por uma prima, com muito custo conseguiu, aqui ficou melhor pra vocês lerem, ó. Com muito custo conseguiu ficar noivo dessa prima, e quando ele fica noivo dessa prima, gente, logo depois essa prima vem a falecer, certo? Então, o que você deve lembrar de Alfonso de Guimarães é que a poesia do Alfonso de Guimarães gira em torno de Esmalha. Tudo bem, gente? Perdão. Gira em torno dessa prima. Pro, qual era o nome dessa prima? O nome da prima dele, gente, era Constança. Constança, o nome da prima dele. Então, vocês vão ver que a poesia dele gira em torno de Constança. Vamos dar uma olhada no poema Esmalha? Olha isso aqui. Quando Esmalha enlouqueceu... Vocês estão vendo? Não estão, gente? Tá vendo? Tá. Agora eu vi o que vocês estão vendo. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em o ar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, vendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, buflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Olha só. Vamos entender esse poema, gente? Primeira informação importante. Quando Esmalha enlouqueceu. Lembra? Poeta simbolista adora uma torre. Por quê, Prô? Porque a torre, ela liga você no mundo real, que é o chão, ao alto da torre, que está mais próximo do mundo espiritual. E na torre, gente, a janela da torre não é lá em cima? Te deixa mais próximo do mundo espiritual. A Esmalha enlouqueceu e ela está numa torre. Aí ela vê a lua do céu e vê a lua reflexo no mar. E aí, gente, ela vai desejar ter as duas luas. O interessante é que ele vai dizer na sequência, e no desvario seu, ela já não estava louca? O desvario é quando ela surtou. É a crise. Na torre, ela começou a cantar. Ela estava perto do céu, mas ela estava longe do mar. E aí, gente, ela como um anjo, pendeu as asas para voar. As asas que Deus lhe deu. Ela está num momento de desvario tamanho, que ela vê asas nela. E aí, gente, quando ela cai, o que acontece? Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Esse é o poema que cai quando cai simbolismo. O poema Esmalha, de Alfonso de Guimarães. Então, aqui eu tenho a morte. Aqui, no caso, ela, num momento de desvario, acabou promovendo essa morte. E o interessante é a imagem. Lua do céu, lua do mar. Ó, o real, a torre presa no chão, e o mundo espiritual. A alma vai ao céu, o corpo vai ao mar. Tá claro isso pra vocês? Vocês conheciam esse poema, meu povo? Conta pra mim, se vocês já conheciam. Deixa pra eu ver. Aqui. Josi, Sara, meu povo. Agora que eu tô vendo todo mundo que escreveu aqui. Boa noite, viu, meus amores? Vitória. Sim, a Sara já conhecia. Ótimo. Ele é um clássico, Sara. O Zé também. Ótimo. Muito bom. E agora, meus amores, nós vamos sair do simbolismo, esticar a perninha e colocar a perninha no pré-modernismo. Pensa numa escola literária importante. E dentro dessa escola, meu povo, sabe aquela coisa da intuição feminina? Tem um autor que eu tô querendo dar uma atenção maior pra ele. Um autor que esse ano faz 100 anos da morte dele. Lima Barreto. Lima Barreto morreu em novembro de 1922. O autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, gente. Forte candidato pra prova do Enem. Vamos revisar o pré-modernismo? Topa? Podemos começar, meu povo? Dá um ok pra pro. Pode? Eu vou começar aqui com vocês, então. Eu vou colocar ele aqui no ponto pra vocês. Vamos lá, então. Pré-modernismo. Eu acredito que muitos de vocês tiveram que ler no Ensino Médio Triste Fim de Policarpo Quaresma. E aquele aluno que não chegou a ler, ele vai lembrar de aulas falando sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, a Pro vai falar desse autor com bastante atenção pra vocês. Aqui tá o nosso material, eu já vou abri-lo pra vocês. Já abriu aqui, e a Pro vai compartilhar com vocês, ok? Aqui, compartilhando. E nós vamos revisar. Essa matéria é muito boa de revisar, gente. Olha só. Abri o compartilhamento, e abri o nosso PowerPoint aqui com vocês. Gente, aqui. Eu gosto muito dessa imagem. E vocês vão entender por que a Pro tá falando dessa imagem aqui. Olha só. Ué, cadê o trem, gente? Olha, desligou na minha cara. Tem condição um negócio desse? Ué, desligou, gente. Peraí, deixa eu colocar aqui de novo pra vocês. Enquanto isso, eu vou falando pra gente não perder tempo, tá bom? Galera, quando você estuda pré-modernismo, a primeira coisa que eu falo, que o aluno tem que ter em mente, é data. Né? O pré-modernismo, ele vai começar em 1922, e ele vai terminar em 19... Perdão, ele começa em 1922, e termina em 1922, ok? Agora sim. Começa em 1922, termina em 1922. E aí, gente, é comum um aluno em sala de aula falar assim, Prô, por que que uma data tão específica, 1902, pra ser o início do pré-modernismo? Essa data, gente, é o ano de publicação de uma obra chamada Os Sertões, do Euclides da Cunha. Então, o que que todo vestibulando tem que lembrar? A obra que inaugura o pré-modernismo no Brasil é a obra Os Sertões, do Euclides da Cunha, publicada em 1922. Ponto, isso é importantíssimo vocês lembrarem, ok? Segunda coisa que cai muito em prova quando cai pré-modernismo. Você deve lembrar que o pré-modernismo não é uma escola literária. Não, Prô? Não. Ele é um período de transição. Guardem isso e pra quem tá anotando, pode registrar. Pré-modernismo não é uma escola literária, é um período de transição. Meus alunos, por que que ele não é uma escola literária? Pra ser uma escola literária, eu tenho que ter autores diferentes, produzindo na mesma época, com as mesmas características. No pré-modernismo eu tenho autores diferentes, produzindo na mesma época, mas com as suas particularidades, com as suas peculiaridades. Tudo bem? Tá claro isso? Então, vocês vão lembrar que pré-modernismo é um período de transição. Fechou? Aí, essa imagem aqui, é a imagem que a Prô tá querendo mostrar pra vocês aqui, a tela cheia. Olha só. Gente, nós temos aqui três quadros. Nós temos aqui o abapuru, o autorretrato. Na verdade, são quatro quadros, porque aqui eu tenho a negra, aqui. E aqui embaixo, eu tenho a estrada de ferro que vai para a central do Brasil. Ok? Então, eu tenho uma mistura de quadros. Isso é o pré-modernismo. Uma mistura de características, uma mistura de autores, uma preparação para o modernismo, que tá, ó, batendo na porta. Tudo bem? Então, o pré-modernismo é período de transição. Qual a coisa que eu quero chamar a atenção de vocês? Linguagem. Eu vou explicar a regra geral e depois eu vou explicar pra vocês a exceção. Fiquem tranquilos, eu vou enviar esse material depois da aula, já pra publicar pra vocês, tá bom? Mas pode ficar à vontade aí, tirar print, fica à vontade. Regra geral. A linguagem do pré-modernismo é simples e coloquial, exceção o livro Sertões. Ok? Regra geral, linguagem simples e coloquial, exceção o livro Sertões. Olha só esse comentário do Lima Barreto aqui embaixo, gente. Lima Barreto ironiza tantos escritores importantes, entre aspas, que utilizavam uma linguagem pomposa, quanto os leitores que se deixavam impressionar. Abre aspas. Quanto mais incompreensível é ela, a linguagem, mais admirada é o escritor que a escreve, por todos que não entenderam o escrito. Isso tá na obra Os Brusundangas. Gente, tem uma coisa que eu quero muito que vocês pensam, que vocês percebam assim. Eu quero que vocês imaginem uma régua. Vamos lá. Eu vou mostrar um negócio aqui, pra vocês visualizarem isso que a Prô tá mostrando aqui. Ó. Tem hora que a gente até tem que desenhar, né, gente? Então, vamos lá. Olha só. 1902, obra Os Sertões. 1915, Triste Fim de Policarpo Quaresma. 1922, Semana de Arte Moderna. Olha essa linha aqui, que a Prô fez. Tá vendo? O que que eu quero que vocês observem? Se a obra Os Sertões, ela começa aqui, ela foi feita em 1902, Eu posso dizer que a linguagem dos Sertões está mais próxima ao passado, ao século XIX, concorda? Quando eu, Lima Barreto, escrevo aqui em 1915, a minha linguagem, ela já tá próxima ao modernismo. Então, eu tô sendo muito mais influenciado por isso aqui, pelo modernismo que tá batendo na porta. Tudo bem? Qual é a regra do pré-modernismo? Isso aqui. Linguagem simples e coloquial. Qual é a exceção? A obra Os Sertões, do Euclides da Cunha. Dando aula esses dias, um aluno trouxe uma questão pra mim que eu achei tão interessante, porque eu sempre conto uma coisa pros alunos. O Lima Barreto, ele foi muito criticado pela linguagem que ele tinha. Por ser uma linguagem tão simples e a galera tão acostumada com uma linguagem pomposa do século XIX, alguns críticos chegaram a dizer que o Lima Barreto era um desleixado com a língua. Vê se pode, gente. Eu tenho muita aluna que eu brinco com eles e falo assim, ué, se Lima Barreto, autor do Policarpo Quaresma, é um desleixado com a língua pro... Isso é porque não vira nossa redação, né, gente? Vamos combinar? Gente, verdadeiro. Isso é verdadeiro e tem vestibular que usa esse termo. Considerado um autor desleixado com a língua. Verdadeiro? Verdadeiro. Só que a questão que o aluno me mostrou, sabe aquela questão que tá indo tudo certo, tudo verdadeiro? Falou pouco, mas magoou. Oh, coitadinha da Marcele. Gente, sabe aquela questão que ela tá vindo assim, toda certinha, você tá lendo e fala, nossa, eu vou arrasar nesse item. Aí tem uma vírgula. Aí o finalzinho do item invalida tudo. O aluno vem me mostrar uma questão assim. Lima Barreto, um grande autor do pré-modernismo, foi considerado um autor pouco cuidadoso, com a linguagem, parará, parará, parará. Aí vem a vírgula. Pois tinha pouco conhecimento estético. Olha que absurdo, gente. Falar que Lima Barreto tinha pouco conhecimento estético. Isso invalidou a questão. E o aluno, quando veio, parece o NIRV, né? Não parece, Zé? O NIRV não faz aquela coisa toda bonitinha e no final estraga tudo? Ah, pô, no último simulado tinha uma questão que falava da mãe da Luizinha. Da mãe da Luizinha, memórias de um sargento de milícias? Mas a mãe da Luizinha morreu, ela era órfã. Sério, gente? Eu não faço essas questões do simulado. E pediram ela em casamento. Falso, né, Josi? Oh! Edição errada. Edição errada, Marcele? Como assim? Quem... Mãe era igual a mão. Entendi. Nossa senhora. É, gente. Mas tá mãe, uai. É. E a pro ia errar. Eu ia pôr falso, uai. Tá mãe? Né, gente? Eu ia falar, mas que mãe? A menina é órfã. Jesus apaga a luz. Vamos voltar aqui, gente. Então, olha só. Por isso que eu quero que vocês tomem cuidado. Se vocês verem no Enem algum item falando que ele era considerado desleixado com a língua, atenção maior pra esse item, porque ele tende a ser verdadeiro, porém, vai até o final do item. Porque se falar que é por falta de conhecimento estético, é falso. Pelo contrário, ele é um cara culto. Lima Barreto é extremamente autodidata, um cara cultíssimo. Porém, ele optou por uma linguagem mais acessível. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos continuar? Pro, quais os autores que nós vamos revisar quando você fala de pré-modernismo? Olha essa turninha aqui, gente. Vamos lá. Eu não vou começar com Lima Barreto, não. Eu quero começar com esse aqui, porque esse aqui é o que inaugura o movimento. 1902, Euclides da Cunha. Certo? Tá transmitindo pra vocês? Gente, o que a Pro quer mostrar pra vocês? Eu brinco muito com os alunos que o Euclides da Cunha era aquela pessoa que dava raiva, sabe, gente? Por quê, Pro? Porque ele era excelente em matemática. Então, ele vai fazer engenharia na escola politécnica e ele vira professor de matemática. Ele era excelente em geografia. Então, ele vai trabalhar no IBGE, na confecção de mapas, cartografia. Ele era excelente em português. Então, ele vira jornalista e escreve o Sertões. Não dá raiva de uma pessoa dessa, gente? Olha o ano de nascimento dele. 1866. Ele morre em 1909. Um ano após a morte de Machado de Assis, seu melhor amigo. Quando Machado de Assis morre no Rio de Janeiro, ele estava no quarto, junto com outros amigos e familiares, e assistiram a morte de Machado de Assis. Ok? Olha as características que nós temos aqui. Positivista e republicano. Imagina, um homem do final do século XIX, fez a cobertura da Guerra de Canudos. Então, ele vai trabalhar lá como jornalista. Escreve a obra, Os Sertões. Os Sertões têm um olhar extremamente cientificista, galera, e determinista. Para o Euclides da Cunha, sem sombra de dúvidas, o sertão é que moldou o perfil do sertanejo. É o sertão que forjou o sertanejo. Tudo bem, gente? Não se esqueçam disso. Depois, moçada, descrição do sertanejo. Isso eu quero que vocês tomem cuidado, porque aqui do lado está um trecho do livro. E a primeira frase, meus caros, é a frase que cai em prova quando caem os sertões. Qual a frase, Pro? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Galera, essa é a frase de vestibular quando caem os sertões. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando ele foi cobrir a Guerra de Canudos, ele já tinha tudo em mente. Ele pensou assim, é um bando de folgato, preguiçoso, maluco, que corre atrás de um maluco, beleza, chamado Antônio Conselheiro. Esse povo só não quer pagar imposto. Ele saiu com esse pensamento. Beleza. Quando ele começou a viagem, ele tinha cadernetas. E ele é anotando tudo, tudo, tudo. Gente, a mudança de clima, vegetação, de relevo, tudo. Quando ele chega, gente, no interior da Bahia, no Arraial de Canudos, ele fala, para tudo. É muito difícil viver numa terra em que as políticas públicas nunca chegam. E pra viver nessa terra, tem que ser mesmo um forte. Então, ele muda a opinião dele e o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ok? Tranquilo até aqui? Descreve a Guerra de Canudos. Uma coisa que você não vai se esquecer é que o livro é dividido em três partes. A terra, o homem e a luta. A terra, o homem e a luta. Prô, eu tenho medo de confundir essas partes. Eu vou dar uma dica que vocês não vão esquecer disso nunca mais. A divisão do livro dele é a mesma divisão positivista do seu livro de geografia. Prof, quando cai que o alienista de Machado tem caráter cientificista, o que é falso? Por causa do Euclides da Cunha? Mariana? Não, prof, eu tô ouvindo. Porque é uma crítica ao excesso de cientificismo, né? Isso, é uma crítica ao exagero do cientificismo, Machado diz isso. Boa, entendi a sua pergunta. Você acha que quer confundir a gente? Boa pergunta. Olha o que que acontece. O alienista é uma crítica ao cientificismo exacerbado, exagerado. Tanto que o Simão Bacamarte acabou ficando uma figura caricatural. Quando eu digo que o personagem é caricatural, quer dizer que exageraram a mão nele, né? Que pegaram uma característica e potencializaram, não é? Quando eu tenho ele amigo de Machado de Assis, Machado de Assis é um cara extremamente racional. Sim, a linguagem é simples e objetiva, que a senhora falou. A linguagem do quê, meu bem? Sara, linguagem simples e coloquial é a regra geral do pré-modernismo. A exceção é a obra Os Sertões, que de simples não tem nada. Viu? Então, Sara, guarda isso. Isso, meu bem. Linguagem simples e coloquial, regra geral do pré-modernismo. Qual a exceção? Os Sertões. Tá certo? Lembra daquela linha do tempo que a Afro fez? Os Sertões, em 1902, ele tá mais próximo do século XIX do que da semana de arte moderna. Então, ele tá mais ligado ao passado. Por isso, a sua linguagem é mais formal. Ok? Tranquilo? Em relação à amizade dos dois, né? Machado de Assis critica o excesso de cientificismo. O excesso. Tem muito, Josi. A obra Os Sertões é um misto de jornalismo, literatura, história, geografia, antropologia, sociologia. A Mariana, eles pensam totalmente diferente? Não necessariamente, Mariana. O que eu quero que você perceba é o seguinte. Não é que Machado é contra o cientificismo. Ele é contra o cientificismo exacerbado, exagerado. O Machado de Assis, ele é tão equilibrado. Vocês lembram de um conto chamado Acartumante? Ali é uma crítica pesada ao misticismo. E eu tenho um alienista, que é uma crítica pesada, ao excesso de cientificismo. Então, eu não sou nem o cara do misticismo, nem o cara do excesso de cientificismo. Eu sou o cara do meio. Eu sou equilibrado. E o fato de eu ter um amigo positivista, não faz sentido agora, minha querida? Então, não tem problema nenhum. Então, a crítica dele é ao excesso, certo? Ok. Muito bem. O que a Prô estava falando para vocês? A divisão do livro Os Sertões segue a mesma divisão do livro de geografia de vocês. O livro de geografia de vocês começa com geografia física. Depois, o homem é inserido no meio. E o livro de geografia sempre termina com geopolítica, o conflito entre os homens. Então, o livro de geografia começa com a terra, depois entra o homem, e depois entram as lutas, os conflitos com a geopolítica. Faz sentido, gente? Nunca mais vocês vão esquecer a subdivisão da obra Os Sertões. Não faz, Josi? É a mesma estrutura do seu livro de geografia até hoje. Tá claro, querida? Muito bem, vamos caminhar? Gente, fofoca literária. Olha só. O Euclides da Cunha, ele morre com uma tragédia. Como assim, professora? Tragédia da piedade, o bairro da piedade. Ele era casado e a esposa dele o traía com um cara, gente, um militar chamado Dilermando. Ele descobre, ele chama o cara para um duelo de morte. O Dilermando é militar, ele é habilidoso com a arma. E ele morre assassinado pelo amante da mulher dele. Acredita, gente? Vamos piorar a situação? Anos depois, o filho mais velho foi procurar esse Dilermando para vingar a morte do pai. E o cara matou o menino. Aí, ela separou do Dilermando, porque ela viu que ele não era um cara muito legal. Tudo bem, gente? É triste, né? A vida... Sério, Eduarda. Sério, sério. Muito trágico, não é? O fim da vida do Euclides da Cunha. Ele era um cara genial. Cultíssimo. Não se esqueçam que a obra Os Sertões é um misto. É uma mistura. É aquilo que a Josi falou. Tem linguagem jornalística, mas eu tenho também antropologia, sociologia. Tudo bem? A geografia, porque a descrição física é extremamente detalhada. É uma aula de geografia. Ok? Gente, na sequência, olha o que nós temos aqui, ó. Depois que a gente estuda o Lima Barreto, o perdão, Euclides da Cunha, é quando a gente estuda esse moço aqui, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato dá o que falar em sala de aula, gente. Quando eu falo para os meninos, essa aula hoje é Monteiro Lobato. Aí, já começa. Racista, filha da mãe, bora matar o Monteiro. Fala, ele já está morto. Gente, Monteiro Lobato, ele nasce em 1882. Interior de São Paulo, Taubaté, numa fazenda de café, de uma família rica, escravocrata. É claro que ele vai escrever textos de caráter extremamente racista, principalmente o presidente negro. Mas um homem que vive de 82 a 48 tende, tende a mudar o pensamento ao longo da vida. Vocês não acham, não? Tava bom, né? Tava bom de mudar. O que que eu quero que vocês percebam? E a prova vai ser muito direta com vocês agora. Mateu nele quando ele... Pois é, não é? É isso que a prova vai falar agora. Ele mudou? Gente, quando cai Monteiro Lobato em vestibular, cai em três coisas. Tem três coisas que vocês têm que conhecer. Primeiro, ele é um crítico ferrenho do movimento modernista. Anitta Malfatti que o diga. Quando ele vai à exposição da Anitta, em 1917, olha os quadros, né? Com forte influência, expressionista. Ele vai ao jornal Estado São Paulo, que ele é colunista, e ele escreve o famoso artigo Paranóia ou Mistificação. Ele vai dizer o seguinte num trecho. Anitta, se eu tivesse ido a um hospício e visse os seus quadros, eu até entenderia. Faz parte dos tratamentos dos loucos. Mas vê esses quadros numa galeria de arte séria, francamente. Anitta, minha cara, não há nada mais velho do que querer ser o novo. Repito, não há nada mais velho do que querer ser o novo. Gente, quando ele publica isso, no dia seguinte, todo mundo que comprou o quadro da Anitta, voltou para devolver os quadros. Ela teve um prejuízo enorme. E ela ficou tão traumatizada, que a princípio ela não queria nem participar da Semana de Arte Moderna. Porque ela falava para o Mário de Andrade, para quê? Para eu ser achincalhada de novo pelo Lobato? Ela ficou traumatizada. Gente, Mário de Andrade teve que fazer isso aqui, ó. Foi ele que falou que Goiás era muito feio. É, isso. Boa. Tem, diz que tem essa declaração, né? Que falava que essa terra aqui não era bonita, não. Né? Alguns falam isso dele, outros falam isso do Santiler, no século XIX. Né? Gente, pessoa mal amada. Isso mesmo, Mariana. Aí o que que acontece, moçada? Então, vamos pensar? Pode cair a crítica, Anitta Malfatti. Pode cair o conto Jeca Tatu. E todo vestibulando tem que saber que Jeca Tatu é um conto que está no livro Urupês. É muito comum isso ser pega de prova. É um conto que está no livro Urupês, do Monteiro Lobato. E o conto Jeca Tatu, ele aparece mais nas questões de biologia do que de literatura. para falar de amarelão. Vocês vão lembrar que aquela preguiça, não é? Dele era o amarelão. E você deve saber que aquele conto é uma propaganda ao seu melhor amigo, né? Doutor Fontoura. Como é que é, professora? O Jeca Tatu, ele melhora por alguns motivos. Primeiro, ele calça butina. Segundo, ele vai tomar anquilostomina fontoura e biotônico fontoura. Gente, o homem vira um tiro. Ele fica corajoso, trabalhador, esperto, inteligente. Tem uma cena, gente, que a Pro adora no conto. Ele está na mata e ele escuta o barulho de uma onça. Ele fala, poxa, eu estou sem a minha faquinha aqui e tem uma onça aqui perto. Mas não tem problema, não. Eu seguro essa onça no braço. Vem em mim, onça. Gente, a onça pula nele. Ele dá um muro na cara da onça. E depois ele vai atrás da onça e ele enforca a onça. Ele mata a onça estrangulada. Pensa. Um cara que não trabalhava, que não fazia nada, que tudo que mandavam ele fazer, ele falava, ai, não paga a pena. Matou a onça no braço, gente. Aí é cabra macho, não é? Tudo bem? E a terceira coisa, virou o Superman, Isa. E a terceira coisa, e essa, eu acho que vocês vão lembrar. Esse conto que eu vou falar agora já caiu três vezes no Enem. É o conto chamado Negrinha. Pensa num conto famoso, gente. Negrinha. Negrinha é um conto que não é uma apologia à escravidão ou aos maus tratos. Negrinha é um conto que faz uma denúncia aos maus tratos que uma menina sofria, mesmo após o término da escravidão. Você vê que é uma crítica? Porque o narrador é extremamente irônico. E toda a crítica é construída na ironia do narrador. Esse é o conto Negrinha. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos recapitular? Quais as três coisas que caem de Lobato, gente? Crítica ao modernismo, Jeca Tatu e o conto Negrinha. Tudo bem? Tranquilo? Quem aqui na sala, na nossa sala virtual, conhece o Negrinha? Dá um ok. Quem conhece? Vitória conhece. Já vi em prova, Júzia, a Nath conhece. Ótimo. Gente, é um... Ariane. Ele é um conto pequeno, gente. Você encontra ele em PDF. Auzé, eu também já vi em prova. Ele cai muito em prova. E o importante é que ele caindo em prova, você vai observar que ele é uma crítica aos maus tratos. E não uma defesa da escravidão. E não uma apologia aos maus tratos em relação a essa menina. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Pronto. E quem vem nos visitar agora? Ó, sei que essa parte já tá terminando, mas eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Esse moço aqui. Gente, é ele que a Pro tá pensando muito nele na prova do Enem de vocês. O Lima Barreto. Certo? O que a Pro quer que vocês observem? Olha só. O Lima Barreto, a gente colocou aqui a forma como ele era muito chamado. O cronista marginal. Por quê? Porque ele vai falar do dia a dia, por isso o cronista, daquelas pessoas que estão à margem. À margem social. Então ele vai trazer para a sua literatura personagens que sempre foram marginalizados. E tem uma palavra, gente, que despenca nas provas que caíram na Barreto. Lima Barreto é o escritor que mais cantou, mais celebrou o subúrbio carioca. Repito, Lima Barreto é o escritor do subúrbio carioca. Tudo bem? Olha as características que nós temos aqui. Vítima de preconceito por ser mulato. Alcoólatra, gente. Passou um perrengue danado. Foi internado num hospício por conta do alcoolismo. Militante socialista. Defendeu os direitos da mulher. Denúncia das desigualdades e preconceitos. Gente, ele ridicularizava muito os políticos e a classe média. Sabe o que ele dizia, gente? Que a classe média no Brasil, ela achava que ela era rica. Não, não, nunca esqueci. É, Amanda. É. Essa é a crítica dele, viu, moçada? Ele dizia que a classe média achava que era rica no Brasil. Interessante, né? O cara falar isso naquela época, né, gente? Então, ele pega pesado, né? E, além disso, você não vai esquecer que ele é o escritor que mais falou do subúrbio carioca. Tranquilo, gente? Tá ok? Pro, se cair triste fim de policarpo quaresma no Enem, o que eu tenho que tomar cuidado? Gente, cuidado com isso que eu vou te falar agora. Olha, o personagem quaresma, ele é um nacionalista, ufanista. O melhor lugar do mundo é o Brasil e o melhor do Brasil é o brasileiro. Ele não vê defeitos na pátria. O quaresma é considerado uma personagem quixotesca. Se isso aparecer em vestibular, verdadeiríssimo. Quixotesca, pro, vem de Don Quixote, é isso? É isso. E sempre que te afirmarem que um personagem é quixotesco, quer dizer que esse personagem conversa, mantém diálogo com a loucura. Don Quixote é o melhor exemplo disso. Um cara que luta com moinhos de vento, que chega na porta do prostíbulo e grita, ó virgem dos meus sonhos, eu vim te buscar, ele não é a pessoa mais equilibrada do mundo, concorda, gente? Então, é uma personagem quixotesca, certo? Tu, tranquilo até aqui. Outra coisa que eu quero que vocês tomem muito cuidado com esse livro. O quaresma, ele tinha um projeto de reforma da língua. Não deveríamos falar o português, deveríamos falar o tupi-guarani. E ele chega a redigir um ofício na repartição que ele trabalha, todo em tupi. O primeiro chefe não lê e assina, e quando o segundo chefe assina, ele pula dessa altura e fala, não, para tudo, o cara tá muito mal, isso aqui já é caso de internação. Certo, moçada? E é quando ele é convidado a passar uma temporada no hospício. Quando ele sai do hospício, ele não volta pra casa dele no Rio Capital. Ele vai passar uma outra temporada no sítio dele, que é o sítio do sossego. Gente, quando ele tá lá tranquilo no sítio do sossego, ele vai receber a notícia que estourou a revolta da armada. Lembra disso, gente? Marinheiros contra o continuismo de Floriano Peixoto? Falta quebrando no Rio de Janeiro. O que ele fala? Vou pra lá. Vou lutar ao lado de meu amigo Floriano Peixoto. Gente, quando ele chega lá no Rio, a primeira coisa que acontece com o quaresma é ele tomar um tiro no ombro. Tomou um tiro no ombro, não dá mais pra lutar. Você vai trabalhar no presídio das cobras. Uma madrugada, um grupo de soldados chegam no presídio, escolhem aleatoriamente 12 marinheiros e os levam ao paredão pra serem fuzilados antes de serem condenados. Quaresma acha isso um absurdo e vai escrever pra Floriano Peixoto, denunciando as arbitrariedades dos colegas. Gente, Floriano lê a cartinha e fala, ih, ó o X9 aqui, ó, pegando todo mundo. O que a gente faz com o traidor? Fuzila. Vem a ordem lá de cima. Por isso a obra chama Triste Fim de Policarpo Quaresma. Prô, mas tem a cena da execução do quaresma? Não. Ela é sugerida. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, uma obra que chama Triste Fim, Poli, Muitos, Carpo, Choro, Quaresma, Período de Penitência, não é uma obra que vai dar tudo certo no final. Concorda? Tá claro isso pra todo mundo? Ok? Então, esse livro pode aparecer lá na prova do Enem. Certo, gente? Pré-modernismo, ele é o grande nome. E se ele aparecer no Enem, gente, com certeza vai aparecer a informação que ele é o autor que mais cantou e celebrou o subúrbio carioca. Fechou? Tranquilinho? Podemos, então, agora ir pra Unirve, gente? Bora lá? Vamos? Vamos, antes de começarmos a Unirve, eu quero só verificar com vocês. Na aula passada, quando a gente fazia Unirve, deu tempo, dá pra fechar a primeira parte de ciranda de pedra? É quando deu, não deu, Josi? Ótimo. Nós paramos bem no finalzinho, não é? Quando a Virgínia vai pro colégio interno, é isso, meu bem? Confere, eu acho que foi isso mesmo. Isso. Então, nós vamos começar a segunda parte, gente, e a segunda parte é show, é ótima. Vamos lá? A Prô vai colocar aqui o PDF pra gente começar, tá bom? Vou fazer isso aqui agora. Vamos lá, então. Deixa eu só puxar o PDF aqui. 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 Vamos lá, eu vou só pôr ele maior e já coloco aqui. Segunda, opa, segunda parte do livro. Vamos lá, então. Gente, vocês estão animados que vai ter um feriadinho, segunda-feira? Feriadinho ajuda. Capítulo 6, 7, que foi o último, segunda parte. Muito bem. Já vou colocar aqui pra compartilhar com vocês. Isso. Vamos lá, então. Vocês vão ter aula? Ah, não vai ter feriado. Sério? Porque é online? É, gente? Feriado pra quem? Ô, tadinho. Não, gente. Pelo amor de Deus, eu preciso de feriado. Ah, aquelas aulas extra. Fechou. Aqui em Minas já não era mesmo. Marcelo, você tá em Minas? Sério, querida? Que lugar de Minas? Eduarda, vestibulando, sofre. Gente, tem mais alunos de outros estados? A Josi tá... Josi, você é de onde? A Marcela tá em Montes Claros, Mato Grosso, Gustavo tá em Palmas, a Josi tá no DF, a Ananias Tocantins. Choquei, gente. Eu tô chique demais, meus alunos. O Zé tá aqui em Goiânia. Gente, meus alunos, ó. Que cara da riqueza, DF. Pra ouvir esses materiais, a senhora tá mandando esses materiais. Para a Maria, porque eu não tô achando classe. Eu vou olhar qual o último que eu mandei. Tá bom? Pode ficar tranquila que eu vou olhar hoje. Esse de Ciranda de Pedra, pra eu estar trabalhando com PDF. Porque quando a gente terminar essa segunda parte, aí eu vou mandar pra ela um PowerPoint que a Profez, só com aquelas frases que podem cair. Das escolas literárias. Isso. Eu vou ver qual a última que eu mandei pra eu atualizar ela, viu? Tá bom, Sarah, meu bem? Vamos lá, então. Gente, vamos refrescar nossa memória? Olha só isso aqui. Vamos lá, então. Segunda parte, de Ciranda de Pedra. E vocês vão ver que a segunda parte, ela começa com capítulo 1. Zerou os capítulos, ó. Começou o capítulo 1 de novo. Tudo bem? Antes de começar a segunda parte, eu só quero relegar algumas coisinhas com vocês. Na última aula, ó o que que nós vimos. Virginia estava morando na casa de Natécio. A mãe dela faleceu. No capítulo 7, ele começou dois dias após o sepultamento da Laura. E ela vai receber a visita da Luciana, que era empregada na casa de Laura. Não é isso? Quando ela recebe a visita de Luciana, a Luciana faz a grande revelação. Duas grandes revelações. Primeiro, gente, ela vai saber que o Daniel é o pai dela. Quando ela descobre isso, o primeiro momento é a negação, ela não quer acreditar. E aí, quando a ficha cai e ela acredita, ela fala, então, eu quero morar com o meu pai, eu quero morar com o Daniel. E é quando a Luciana vai dizer, ó, impossível, porque o Daniel se matou ontem com um tiro no ouvido. O leitor fica muito chocado com essa informação. Aí ela chega a pedir pra ir morar com a Luciana. A Luciana sem chance. Seu lugar é aqui, você foi registrada pelo Natécio. Luciana vai embora e terminou o capítulo 7 com a Virgínia falando com o pai e pedindo pra morar no colégio interno. As irmãs viviam no sistema de cedo internado. Ia de manhã, voltava à tarde. A Virgínia não. Ela vai morar no colégio. Muito bem, termina a primeira parte. Quando começa a segunda parte, gente, olha que loucura. Começa no último dia da Virgínia no internato. Oi? Então eu posso dizer, pro, que da primeira pra segunda parte, há um lapso temporal, verdadeiro ou falso, NIRV? Verdadeiríssimo. Vocês não vão esquecer isso. Há um lapso temporal de oito anos. Quando a Virgínia vai pra escola, ela tá na casa dos doze. Lá ela vai fazer o fundamental, o ensino médio. E lá ela vai ficar, gente, estudando como se fosse um curso de letras. Tanto que ela vai sair formada em línguas. Viu, gente? Tanto que ela vê a possibilidade de trabalhar como tradutora aos vinte anos. Então por isso que ela vai ficar dos doze aos vinte anos por lá. Como começa o capítulo um da segunda parte? Ela tá arrumando as malas pra ir embora naquele dia. E ela vai ter uma conversa com a colega de quarto dela, que é uma figura. Olha isso aqui. Quer que ajude? Gosto tanto de arrumar malas? Virgínia lançou um olhar na sua companheira de quarto. A gorda e afável luela era prestativa, vivia se oferecendo para auxiliar em tudo, mas não tinha habilidade para nada. Só falta esta. Acaba num instante. Dentro havia apenas um pequeno maço de cartas atadas com uma fita. Nem sei mesmo por que guardei essas cartas. Você recebeu poucas. Tem pouca gente lá fora. E vieram sem censura. Estranhou luela. Sem censura, Irmã Mônica tinha confiança nos meus missivistas. Gente, missiva é carta. Missivista é quem envia a carta, certo? Então ela tá falando, Irmã Mônica confiava na galera que escrevia para mim. Eu quero só que vocês fiquem atentos a isso aqui. É, Josi. É o artigo, viu? Que virou o PowerPoint que a Pro vai mandar para vocês. É o que a gente vai ver na última aula de Ciranda de Pedra. Tá bom? Gente, essa Irmã Mônica, ela é citada no primeiro capítulo, é a pessoa mais próxima da Virgínia lá no colégio interno. E ela é jovem, essa Irmã Mônica ainda. E aí ela fala assim que ela tinha um rosto redondinho e ela parecia uma bonequinha de porcelana. Ela tem boas referências dessa Irmã Mônica. Então é como se a Irmã Mônica fosse uma figura que amenizasse o sofrimento da Virgínia por lá. Certo? Aí olha só, moçada. O que tem de importante nesse capítulo? Olha só. Ela vai começar a ler as cartas, reler as cartas que ela recebeu ao longo desses anos. E é através da releitura dela que o leitor vai saber de muita coisa que aconteceu nesse período. Olha como começa, gente. Assim que se viu só, Virgínia tirou a carta do primeiro envelope. A letra era brossa e um pouco trêmula na téssio. Receberam o segundo ano da sua chegada ali e diziam pouca coisa. Tinha sido nomeado juiz e ia aproveitar as próximas férias numa longa viagem pelo exterior. Bruna e Otávia irão também e escrevam justamente para convidá-la. Responderam-lhe laconicamente. O que é isso? Com poucas palavras. Não tenho nenhuma vontade de viajar. Queria passar as férias aqui mesmo com uma pauleta que não tem para onde ir. Rasgou o papel em dois pedaços e abriu outra sobre carta. Está vendo, gente? O pai a convidou para a viagem, mas ele não insiste. E ela não vê o menor clima, a menor possibilidade de viajar com eles. Aí ela pega dois cartões que a Bruna enviou para ela durante uma viagem. Aí ela vai dizer assim, ó. Um deles vinha da Palestina e numa letra enérgica contava-lhe o quanto se emocionara ao pisar na Terra Santa. Caí de joelhos chorando. Agora podia imaginar melhor a Bruna, em pleno êxtase, as narinas frementes à boca aberta. Ficou séria diante do envelope seguinte. Mais uma carta de Natécio. Fora escrita um ano após a viagem e em resposta a um bilhete que mandara. Pergunta-me pelos livros que ele lhe deixou. Estão guardados e à sua disposição. Conforme deve saber, na maioria são livros de poesia. Gente, olha que interessante. Ele mandou a carta antes da viagem e depois ele vai, um ano depois dessa viagem, ele vai mandar a carta em resposta a um bilhete que ela mandou para ele, querendo saber dos livros do Daniel. Está vendo que ele não tem a menor vontade de uma festa de se comunicar com elas? Não tem o menor fim, viu? Aí ela fala assim, confesso que estranha o fato das freiras permitirem que as alunas recebam livros desse gênero de poesia, mesmo em período de férias. Mas desde que elas deram consentimento, não farem nenhuma objeção. Amanhã mesmo o chofer irá levá-los. Então ela quer os livros do Daniel para ela poder ler, ok? Pensativamente, Virginia foi rasgando a carta. Está vendo que ela vai relendo, rasgando, relendo e rasgando. Naquele pós-escrito estava o máximo que lhe poderia oferecer aquele espírito cristão, ao qual Daniel recorrera na sua última hora. Espírito cristão baixou a cabeça. Aí ela desdobrou uma carta da Bruna. Por essa altura, já devia estar certa de que conquistara Afonso. Foi uma pena você não ter vindo. A chacra desabrocha em flores e a avó de Afonso é uma verdadeira colherada de mel. Nunca ele esteve de tão bom humor. Pudera, é o mais moço engenheiro da turma. Gente, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só. É religioso, viu, Vitória? Colégio de feiras. Gente, a Bruna, que é a irmã mais velha da Virginia, ela vai se apaixonar pelo Afonso. Lembra dos cinco amigos? Quem eram os cinco amigos? Bruna, Otávia, Conrado, Letícia. Lembrando que Letícia é irmã de Conrado e Afonso. E a Virginia sempre tentando entrar nessa ciranda de pedra. Lembra disso? O Afonso era o grande amor da Letícia. Mas esse amor não vinga. E ele casa com a Bruna. Hoje, oito anos depois, Bruna está casada e tem uma filha com o Afonso. Certo, gente? Então, isso é uma informação importante. E a Otávia, que era a princesinha do papai? A Otávia está bem diferente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aí, gente, vem mais informação, ó. Conrado, ainda mais sonhador do que de costume. Fra Huerta está felicíssima com as mudas de umas avencas raras que encontrou no bosque. Só a nossa pobre Letícia parece que não se diverte muito. Ninguém sabe por quê. Nas tardes quentes, nadamos no rio. E à noite, enquanto Otávia canta, ficamos na varanda olhando a lua. E tem sempre uma lua enorme. Nunca vi uma lua tão grande. Isso é carta da Bruna para a Virgínia. Tudo bem? Aí, mais adiante, gente, eu quero mostrar isso aqui. Olha só. Por essa época, todos já estavam acostumados com a ideia de não vê-la aparecer nas férias. Sabemos que prefere ficar no colégio. Na terça, eu lhe disseram, numa das raras vezes em que fora visitá-la. A superiora me informou que você é um aluno excepcional. Nem nas férias deixa de estudar. E isso só pode me dar alegria. Acrescentar a forçando um sorriso. Olha o que o narrador diz. Ele fala isso forçando um sorriso. Como sempre, tudo o que fazia por ela evidenciava um cunho tão marcante de dever. Que era mesmo impossível mascará-lo. Gente, tudo o que ele oferece para a Virgínia não está no âmbito do amor e do afeto. Está no âmbito do dever. Eu tenho o dever de cuidar dessa menina. Tudo bem? Depois, gente, ela vai lendo mais textos. Ela vai sabendo mais da Letícia. Ela vai sabendo mais, gente, que a irmã Otávia está se dedicando à pintura, a curso de pintura. E aí, gente, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Ela recebe carta de Otávia. As cartas de Otávia tinham um suave perfume de rosas. O perfume de Otávia. Está vendo, gente? Olha só. Tem notícias da frauerta. E aqui, olha só. Quero mostrar isso aqui, gente. Cartões de Natal. Um postal de Conrado. De Manilha. Onde fora visitar o pai. Também aqui lembrei de você. E finalmente o bilhete de Afonso participando afetadamente o casamento. Bruna não pôde escrever porque torceu o pulso. Mas palavra que não me parece muito infeliz por isso. É que há dois dias, ao passarmos por uma igreja, entramos para conhecê-la. Então, nos ocorreu casar. Está vendo, gente? Bruna e Afonso estão juntinhos. Bruna casada com Afonso e com uma filha começando a fazer perguntas. Ok? E a Letícia, pro? Passaram os anos, o que ela virou? Está aqui. Letícia já famosa como tenista. Morando sozinha num apartamento e levando uma vida muito misteriosa, segundo Bruna. Conrado, enfurnado na chácara, tocando piano e criando pons. Na casa, em lugar de frauerta, ficaram uma portuguesa chamada Inocência. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia sobre isso? Gente, tem uma coisa que eu quero que vocês tomem cuidado. Pode ser uma pergunta que às vezes o aluno vai falar assim, será que a Nive pode fazer uma pergunta dessa? Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo. Não se esqueçam, Conrado e Letícia são irmãos. Ok. Mas a vida faz com que eles se distanciam. Nem Conrado e nem Letícia estão casados. E eles não moram na mesma casa. Por que que aconteceu? A mãe do Conrado e da Letícia sofreram um acidente de carro. Ela estava dirigindo. O narrador fala que ela era mil, que não enxergava direito. Ela subiu no barranco e depois caiu. Quando ela caiu, ela bateu de frente em uma árvore. E aí o pai do Conrado hoje mora em outro lugar, outra cidade. Na verdade, ele muda de país depois. E o Conrado fica na chacra. E a Letícia, gente, por uma decepção amorosa, ela resolve se afastar daquele lugar e se dedicar muito ao esporte. Por isso ela é uma atleta. Por isso ela é uma tenista famosa. Sabe quando aquela frustração te deu forças pra crescer em outro aspecto? É isso que aconteceu. Porque se ela gostava do Afonso e o Afonso casou com a Bruna, então já era pra Letícia. Pro, o que o Afonso faz da vida? O Afonso é um folgado que vive na aba do pai da Bruna. Afonso não gosta de trabalhar, galera. Ele é um folgado. Além de folgado, é safado e mulherengo. A Bruna, o que vocês estão bem cuidado com uma informação? Esse é o último dia da Virgínia lá no colégio. Ela tá voltando pra casa do Natércio. E a primeira pessoa que vai ver a Bruna quando ela entrar na casa é o Afonso. E de cara, ele já vai jogar o charme dele pra Virgínia. A hora que ela não fala assim, como é que é? Mas ele não é cunhado, professora. Ele é cunhado da Virgínia e ele vai ficar louco por ela. Porque uma coisa é fato. Agora, aos 20 anos, ela se tornou uma belíssima mulher. Ok? Se ela tá com 20, Conrado tá na casa dos 26. Bruna tá na casa dos 27, 28. Né? A Otávia tá na casa dos 24, 25. Por aí. Né? Então, não, a Otávia tá na casa dos 23 pra 24. Ela é jovem. Certo? E aí, Pro? Depois que ela lê todas, relei todas essas cartas, o finalzinho do capítulo 1 é quando a colega volta pro quarto, ela ficou sozinha, a colega voltou, a Luela, e fala que ela tem que ir pra entrevista da despedida, a audiência da despedida. E a Luela ainda fala assim, Ai, que saco. Eu já participei dessa audiência e não vou poder sair disso aqui. A colega dela de quarto retornou e vai ficar mais um ano lá. Louca pra ir embora daquele lugar pra sair. E aí a Virgínia vai pra sua audiência de despedida. Tem um chauffeur esperando a Virgínia. E aí começa o capítulo 2, quando ela entra nesse carro pra ir embora da casa do Natércio. A primeira coisa que chama a atenção do leitor é, Peraí, Prô, ninguém foi buscar a Virgínia? Cadê Bruna? Cadê Afonso? Conrado? Otávia? E além de tudo, cadê Natércio? Gente, ela foi, buscaram ela porque mandaram o chauffeur. A frauerta não mora mais na casa. Ela está doente. Quem é a governanta agora é uma portuguesa chamada Inocência. Essa portuguesa operou. Então ela tá se recuperando, ela operou da garganta. Ok? Então por isso chega o chauffeur. É agora que a coisa fica interessante. Esse chauffeur é descrito como um homem muito bonito. E detalhe, é um romance de Otávia. Como é que é a professora? Meus alunos, Otávia virou outra pessoa. Aquela santinha, pura e virginal, princesinha, bonequinha de louça, virou machista plástica, adora festa, pebe, adora uma sacanagem e pega geral. A Otávia desconstruiu a imagem de Santinha Imperfeitinha. Tudo bem, gente? Otávia vai tocar o terror. Vamos começar o capítulo 2? Olha só, gente. O que a Pro quer mostrar pra vocês está bem aqui, ó. Aqui, capítulo... Opa, já estava no finalzinho do 1, passei direto pro 3. Aqui. Deixa a Pro. Gente, eu passei depressa. Aqui. Vamos lá. 2, aqui. Virginia colocou a maleta no carro. O chofer tentou ajudá-la, mas reduzou. Não é preciso, é tão leve. Ele retomou a direção. Era um jovem loiro e robusto, de olhar confiante, como de um menino. Dona Inocência pede desculpas por não ter vindo. Ela foi operada da garganta e ainda não pode sair. Sim, eu sei, né? Aí ela vai olhar, gente, o último olhar pra irmã Mônica que acenava através das grades do colégio. Aí ela vai falar, gente, que ela se sentia ali como um pássaro engaiolado, né? E a imagem da irmã é que a irmã também é um pássaro engaiolado. Aí ela vai olhando, gente, o jardim do colégio, o pátio, o portão. Ufa, passou. Agora, olha só, ela pergunta pro chofer, como é seu nome? Pedro. Pedro repetiu lentamente. Aí, gente, essa cena, ela começa a pensar assim, ah, eu vou fazer umas perguntas pra esse Pedro. Mas será que pega bem eu fazer pergunta? Ela fala, não tô nem aí, tem tanto tempo que eu tô longe, né? E ela faz a pergunta, Pedro, há quanto tempo você está com meu pai? Quase um ano. Um ano? Imagine. Você serve também a dona Bruna? Não, é o doutor Afonso quem guia. Levo, às vezes, a babá e a garotinha até o parque. Ou então, quando o carro do doutor Afonso inguissa. Quer dizer que você está servido só o meu pai, dona Otávia, e os amigos da dona Otávia? Quais? Aí, gente, ele dá uma olhadinha pra ela no espelhinho, né? Um olhar comprometedor. Dona Otávia tem muitos amigos, quase todos artistas. Ixi, gente, peraí, quem postou nesse negócio de notícia aqui do lado? Quase todos artistas. Aí ele diz assim, ó, sirvo, às vezes, também, dona Letícia Virgínia abaixou o olhar. Ele continua morando na chacra? Doutor Conrado? Continua. Hoje, ele está passando o dia lá em casa. Gente, depois de oito anos, ela volta pra casa e o Conrado está na casa dela. Ó, o coração saindo pela boca, certo? Aí continua o diálogo, olha só, gente. Eles vinham buscar a senhora, mas dona Otávia parece que estava esperando um telefone emergente. E dona Bruna foi levar o doutor na terça na estação. Ele embarcou hoje. Embarcou? Parece que foi a negócios. Acho que volta logo. Gente, o Natércio viajou. Oito anos depois, ele viaja no dia que a Virgínia volta pra casa. É o que está muito interessado em ver a Virgínia, não tá, gente? É o que está muito saudoso, não tá? Olha que maluquice. E a Bruna foi levá-lo na estação de trem. Certo? Então, super saudoso, só que não. E aí, Prô, olha só. Quando ela chega, aqui, ela fica pensando na roupa que ela está vestida, no uniforme, né? Ela pensa assim, qual é a moça que quer impressionar dentro de uma velha saia de gabardina cor de azeitona e uma blusa mal costurada e ainda por cima com meias pretas? E dona Letícia, ela está viajando? Não, já voltou. Amanhã vai ter uma partida importante. A senhora não leu os jornais? Não tenho lido os jornais. Está alta demais e tão magra, suspirava Otávia. Ela lembrando que a irmã falava isso pra ela, ó. Quando tirar a roupa, não fica mesmo um fio de macarrão? Então, o quanto ela mudou? Ela mudou fisicamente, ela mudou o corpo, né? A Letícia. Aí, olha só, gente. Pensava agora em Conrado. Ah, Conrado. Era uma vez uma menina que te amou? E quanto? E quanto? Reviu-se no pátio abraçada a amiga. Ela lembra de uma amiga dela lá, que parecia o Conrado, gente. Então, ela abraçava muito essa menina porque ela tinha os traços do Conrado. Tem base, gente? Olha só. Aí, moçada, a Bru quer mostrar uma coisa pra vocês. Quando ela chega na casa, aí ela vai olhando as plantas da casa, o portão, as árvores, né? E aí ela vai entrar e o primeiro que a vê é o Afonso. Agora, eu quero que vocês percebam uma coisa. Gente, sabe aquelas famílias, assim, que são, assim, extremamente irônicas, que quando reúne todo mundo é um cutucando o outro, trocando farpas, mas faz a pose da família feliz, civilizada. Essa é a família dela agora. Ela vai entrar no meio de cobras, com comentários sempre muito ácidos e muito cínicos, certo? Então, agora ela vai ter que aprender a se defender naquele meio de cobras. É cada um mais cílico que o outro. Exceto o Conrado, que é o mais sincero com ela. Tudo bem? Olha só. Afonso foi o primeiro que a viu, né? Virgínia, exclamou ele abrindo os braços, exibiu os dentes agudos. Perdão, gente. Hoje não fui trabalhar só pra te receber. Estendida molemente no sofá, Otávio afagava um gato, beijou a irmã. Não acredite, Virgínia, foi amável da parte dele, mas não é verdade. Afonso não trabalha nunca. Tá vendo? A troquinha de ironia. Ele todo cara de pau, não foi em mim trabalhar pra te receber. E aí a Otávio vem e fala assim, esquece, e você não trabalha não. Na cara dele. Olha só. Afonso então riu, apertou-a num abraço afetadamente carinhoso. O que quer dizer isso, Prô? Exageradamente carinhoso. Um abraço que eu só, não é só abraço, eu quero tirar uma castinha também. Certo? Aí olha só. E que bonita você está. Meu Deus, parece até um milagre. Conrado aproximou-se, tomou-lhe as mãos. Querida Virgínia, ela o encarou. A confiança perdida naqueles rápidos minutos da chegada voltava novamente, como uma misteriosa aragem sofrasse em seu rosto. Aí ele pergunta pra ela, primeiro ele fala, está tudo bem, Virgínia? Tudo bem. Impressionante como ela mudou, não? Observou Afonso. E dizem que é uma jovem cultíssima, sabe não sei quantas línguas. Quantas mesmo, Virgínia? Aí, gente, ela não responde, né? Aí eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Ela enfrentou no mesmo tom irônico. Observável também. Aí é que descreve a roupa que ele está usando, um jeito mais despojado. Aí ela, aí ela comenta das meias, né? Ele comenta das meias pretas, né? Dela. Aí ele vai virar e falar assim. Ela fala, não, mas eu não estou nem bem vestida com essa roupa, com essas meias. Ele vai falar, nossa, meias pretas são muito bonitas. Eu não sabia que as freiras usavam meias pretas. Será que elas usam meias pretas e sinta liga? Sabe? Olha o papo dele, olha o nível do papo do Afonso, gente. E aí, bro? Aí o que que acontece, moçada? Continua. O Conrado sempre discreto, meigo. Parecia dizer, você está se saindo maravilhosamente. Continue. Aí, gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Quando a Otávia vai falar sobre a questão dos estudos, ela vai dizer assim, ó. Eu não me formei. Otávia também não. Porque ela teve a brilhante ideia de se casar com esse gênio. E o Conrado, ele fez filosofia. Aí a Otávia fala assim. Pedi ao Conrado que me desse algumas aulas sobre história da filosofia. Ele é muito filósofo, sabia disso, Virginia? Mas Conrado é um rio profundo e eu sou um córregozinho bem na superfície. Um dia, enquanto me explicavam umas coisas muito sérias, caí no sono. E nunca mais ele me falou das doutrinas. Hein, querido? Conrado ouvi em silêncio. Tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. É... Deixa eu colocar aqui pra vocês. A Virgínia está lá conversando com eles. A Letícia vai chegar. Porque ela vai querer ver a Virgínia, né? Complementá-la. E o Conrado, ele vai tocar piano com a Otávia. A Otávia chama ele pra tocar piano. E os dois sempre tocam piano juntos. É nesse momento, gente, que a Virgínia olha pros dois juntos, sentadinhos tocando piano, e ela pensa assim, eu sou uma boba mesmo. É claro que eles estão juntos. Eles sempre estiveram juntos. Professora, isso é verdade? Não, meus alunos. Conrado nunca teve nada com a Otávia. Ela até tentou, mas não deu certo. Ok? Então ele é livre e desimpedida, não tem nada com ela. E a Otávia é uma mulher independente, livre e desimpedida, e ela gosta de namorar e muitos de uma vez, certo? Mas aos olhos da Virgínia, o fato de ver os dois sentadinhos ali, ao piano, tocando e cantando, fez ela se sentir feche fora d'água. Fez ela ver que, de fato, ela nunca pertenceu àquela ciranda, e ela nunca vai pertencer àquela ciranda. É como se a ficha caísse ali. Aí ela vai sair pro jardim, e é o momento que a Letícia vai até o jardim conversar com a Otávia. Tudo bem? Antes de mostrar o que a Letícia vai conversar com a Otávia, eu quero comentar uma coisa com vocês. A Bruna chega, cumprimenta a irmã, a Bruna sempre muito fria. E a Bruna, gente, ela não vai gostar de ver a Otávia conversando com a Letícia. Porque, segundo a Bruna, a Letícia tá muito estranha e não é uma boa companhia. Por que a Bruna tá falando isso? Meus caros, a Letícia, ela gosta de meninas. E ela tem uma namorada. A Bruna é preconceituosa. Então, ela alerta a irmã como se ficar perto da Letícia fosse algo contagioso. É algo perigosíssimo. Ela fica com meninas, então ela não é uma boa companhia, não é uma de perto dela, porque isso pode queimar seu filme. Tinha que ser a Bruna, não tinha, Eduarda? Tinha que ser. Gente, eu sempre falo uma coisa pros meus alunos, e eu acho que isso faz tanto sentido. Eu acho que eu não vou conseguir viver nesse momento. Eu espero que o meu pequeno Heitor viva, os netos vivam. O momento em que a orientação sexual de uma pessoa seja tão importante pra outra como saber se ela é destra ou canhota. Pensa, meus alunos. Qual a importância tem você saber se o seu colega do lado escreve com a mão direita ou com a mão esquerda? Eu sabe, eu torço muito pra ainda ver um mundo em que a orientação sexual seja tão importante quanto saber se a pessoa é destra ou canhota. De verdade, viu, Eduarda? E aqui, a Bruna é desse jeito. Mas era a Bruna falando pra Otávia? Não, Josi. A Bruna fala isso pra Virgínia. Porque a Letícia chega e começa a puxar assunto com a Virgínia, muito carinhosa com a Virgínia. Pro, a Letícia vai se interessar pela Virgínia? Vai. Todo mundo vai se interessar pela Virgínia. Afonso vai se interessar por ela. Vai entrar um personagem novo interessado nela. Todo mundo vai se interessar por ela. Mas quem alerta é a Bruna, certo? Elas vão conversar no jardim. E é esse assunto que eu quero mostrar pra vocês agora. Olha só, gente. Tá bem aqui. Tá aqui na 86. Quer ver? Deixa eu ver se é aqui na 86. Aqui. Vamos para o jardim? Deixou-se levar. Anoitecia. O céu tomara uma coloração arrocheada e o gramado, a pouco descoberto, cobria-se de coágulos de sombra. Virgínia sentou-se no degrau ao lado de Letícia. Tomou a cabeça para o peito. Mas não vá chorar agora. Vamos, reaja. Ordenou-lhe Letícia. Não sei o que aconteceu, mas posso imaginar. Por que a Virgínia ficou triste? Porque ela viu o Conrado com a Otávia juntos. A dureza da advertência a surpreendeu com a força de uma ducha. Não, não vou chorar. Estou bem. Passa. A voz de Letícia ficou mais branda. Gente, lembra do famoso trecho que eu mostrei pra vocês quando a gente foi começar esse livro? É agora que ele acontece. É quando a Letícia fala assim, assim é melhor. Então você ainda gosta dele? Terá que esquecer, Virgínia. Amar a pessoa errada não é das melhores coisas que nos podem acontecer. E acontece com tanta frequência. Dante se esqueceu desse círculo no seu inferno. O dos rejeitados. Ok? Lembra que a Pro leu esse trecho no início? Lembra que eu dizia que a palavra rejeição ela era muito potente pra Virgínia? Ela dizia muito sobre Virgínia? Então é isso que acontece quando ela viu o Conrado e a Otávia tocando no piano. Pensei que... Murmurou Virgínia. Parecia falar as próprias mãos abandonadas no regaço. Mas continuou igual. Letícia acendeu um cigarro. Vi isso nos seus olhos, minha boneca. Nos olhos? E Virgínia sorriu. Chegaram a pensar que tinha perdido aquela marca que fizeram a irmã Flora pôr-se em guarda. Tem olhos de quem já viu coisas terríveis. Fechou os delatores. O que é isso, Pro? Tem um momento que ela lembra, gente, quando ela tava lá no colégio. Essa irmã Virgínia um dia falou dos olhos... Essa irmã Flora, perdão. Falou dos olhos da Virgínia. E ela fala que a Virgínia tem olhos que parece que viu coisas horríveis, terríveis. Então, ela lembrou. Agora ela viu uma coisa terrível pra ela. A Marcele tá aqui carne nova no pedaço. Agora que a proleu, Marcele. Oh, meu Deus. Então, olha só, meus amores. Por isso que ela lembrou, né? Os olhos viam uma coisa terrível agora. Vocês já viram, gente? Eu acho interessante que na terapia a gente escuta muito isso. E eu acho que a melhor forma de traduzir isso é uma linguagem que minha avó... uma frase que a minha avó falava muito. Ninguém sabe o que calado quer. Se você não faz contato com o outro, você nunca vai saber o que o outro tá pensando. E aí você vai criar mil ideias, mil fantasias, mil histórias na sua cabeça. Que não necessariamente tem a ver com a verdadeira realidade. Então, quando você não faz contato com o outro, você fica no campo das conjecturas, das projeções. Você sofre, você chora por aquilo que você criou. Porque você não conseguiu fazer contato com o outro. Virgínia não faz contato com o Conrado e cria as histórias mais mirabolantes possíveis dele com Otávia. E é tudo fake. Ok? Tranquilo até aqui? E aí, Prô? Como é que termina esse capítulo? Aqui, ó. A Letícia amassa a brasa do cigarro no sapato. Aí ela vai falar um pouco mais sobre o Afonso, ó. Chega de ter pena de si mesma, menina. Além do mais, Afonso te detesta coisa nenhuma. Conheço aquele artista. É desse jeito que reage quando está com medo e tem medo de você. De mim? Medo de mim? Letícia sorri. Quando os dois se casaram, devo ter ficado com a mesma cara que você ficou vendo Otávio e Conrado tocando juntos. Devo ter ficado com essa cara. Foi a última vez que chorei. Mas então chorei mesmo. Chorei definitivamente todas as lágrimas. Todas. Quando já não restava nenhuma, parti para uma competição de tênis. Havia uma competição importante. Fui e ganhei minha primeira taça. Virgínia olhou, mas no lugar do rosto havia apenas uma sombra densa. Olha só. Cortou os cabelos e ganhou uma taça? Lentamente, Virgínia voltou-se para o gramado. Agora a ciranda de anões mergulhava na escuridão. Ali estavam cinco de mãos dadas. Conrado, Otávia, Bruno, Afonso e Letícia. Aí aqui ela vai falar um pouco do Conrado. Fala que o Conrado faz o gênero contemplativo. E aí encerra o capítulo. Fanfiqueira. Fanfiqueira. Fanfique, né, gente? Gente, pergunto a vocês. Tá claro? Tá ok? Virgínia chegou e abalou a casa. Gente, semana que vem o Afonso vai roubar um beijo da Virgínia. E a Virgínia vai conhecer, vou deixar vocês curiosos, o amante da Bruna. Bruna, a Santinha, é a Dúlpera. Vocês vão descobrir isso semana que vem. Combinado? Valeu a pena, meus amores. Valeu, hora a hora, né, Eduarda? Que bom, meus amores, ó. Fiquem com Deus. Bom finzinho de noite. Até semana que vem, viu? Fiquem com Deus, meus amores. Até mais, Ana Nias, Ana Júlia. Obrigada, moçada, pela participação de vocês.